517 FM no Teste Ilimitada 98,9 FM Carretos Natal, Rio Grande do Norte Com a imprensa do grupo A toda hora em todo lugar 98 O sol do futebol 98 98 Com Luiz Eduardo Luiz Eduardo Ligado no futebol Uma ótima tarde, torcedor Tá começando as emoções do futebol Aqui na 98 É o campeonato estadual É mais um clássico para a vida de todos E você vai acompanhar tudo aqui no Sonda 98 Com a melhor e mais competente equipa esportiva do estado Em nome de Livraria Câmara Cascudo HE, Clínica Reabilite Center Cachaça 51 Iguaralto Eu tô chamando A maior audiência esportiva do Rádio Potiguar Atenção torcedor Atenção torcedor Em 5 segundos A maior paixão do povo brasileiro 5, 4, 3, 2, 1 O esporte está chegando Com talento de quem faz Já já tem bola no gramado E a emoção vem atrás A noventa e oito Está chamando A jogada de feito Lance perfeito Brito de gol A noventa e oito te convida Te convoca para a maior emoção do povo brasileiro É o futebol É o clássico rei do nosso futebol E você vai acompanhar tudo aqui no Sonda 98 A noventa e oito Está chamando Ai que eu sou pra de graça É a rodada de número quatro América e ABC Narração Marcos Lopes Comentários de Didi Duarte Reportagens Francisco Inácio Diniz Otero, o gringo Na ancoragem plantão esportivo Esse seu amigo aqui, Luiz Eduardo Saída de bola A bola já rolou nesta rodada A rodada de número quatro O Força e Luiz perdeu na Arena das Dunas Para o Globo pelo placar De três a um na sexta-feira passada A rodada continua Tem Palmeira de Goianinha e Santa Cruz No Nazarenão Também às dezesseis horas A bola rola Já está rolando para Potiguar e Açú Às dezessete Tem clássico rei Tem América e ABC E você acompanha tudo aqui no Sonda 98 E a gente passa pela situação do confronto Situação do confronto Na situação do confronto Campeonato Potiguar Copa RN Segundo turno O América está colocado Na terceira colocação Em dois jogos do América Foram duas vitórias Tem um saldo positivo Tem um saldo de quatro Marcou dois gols Marcou cinco gols Sofreu um Tem cem por cento de aproveitamento Na Copa RN Lembrando que O ABC E o América Tem uma rodada a menos E vão cumprir esta rodada No dia vinte e quatro Devido aos jogos Da Copa do Brasil Quatro horas e quatorze minutos E a gente vai tocar a bola Com a melhor e mais competente Equipe esportiva do estado Eu estou chamando a equipe Campeã de audiência Eu vou tocar a bola com ele Um cara que sabe tudo Com Francisco Inácio Ah, Lachiquinho Boa tarde pra você Hoje você traz todas as informações Domecão Entra em campo Arena das Dunas É mais um clássico E quais são as primeiras Do América Alô Luiz Eduardo Um abraço Boa tarde Boa tarde amigos Da noventa e oito A você que está sempre ligado Com a gente Você daqui Da colar Você desse lado Do outro lado Do lado de lá Você que está em todo lugar Obrigado pela audiência Na maior audiência Do rádio esportivo Do norte e nordeste Do Brasil No América A presença Do Joaze Lateral direito Ele que não atuou Na Copa do Brasil Porque já havia trabalhado Pelo CSA Na competição Hoje Ele estreia pela equipe Americana Treinador Conversou bastante Com a rapaziada Pouco tempo Para treinamento No entanto Tentou fazer Com que o grupo Possa Assimilar Esse momento Bom no campeonato Estadual E que o time Possa conseguir Uma grande vitória Está definido Mas ainda não Apareceu no campo Para o aquecimento Público Começa a chegar Não teremos Um público Como no último clássico Mas a perspectiva De que tenhamos Um grande público Para o clássico Rei Do nosso futebol Lula Perfeito Chiquinácio Em sua primeira participação Aqui no Sonda 98 O Chiquinho Hoje Traz todas as informações Do Mecão É só bater Chiquinho Que a gente chama você No gramado Da arena mais bela Do Brasil Daqui a pouco Chiquinácio Traz os craques Do jogo A escalação Do América E mais detalhes Do Alvirubro Aqui no Sonda Futebol Eu vou chamar ele O nosso artilheiro Da informação Com Dionísio Outeda Lô gringão Boa tarde Pra você Você traz as informações Do mais querido Da frasqueira O campeão Do primeiro turno Do estadual Dois mil e dezenove Conseguiu classificação No meio de semana Para a terceira fase Da Copa do Brasil Vem ou não vem Embalada Este ABC Meu caro Dionísio Outeda O gringo Boa tarde Boa tarde Meu caro Luiz Eduardo Boa tarde Público Do São do Futebol Isso mesmo O ABC Que como você disse bem Ganhou o primeiro turno Classificou na Copa do Brasil No meio da semana Numa partida infartante Diante do Motoclube De São Luís do Maranhão Que também tem uma partida Decisiva Na próxima quinta-feira Novamente Lá no Maranhão Mas diante De Campaio Correia Pela Copa do Nordeste Vem com a equipe completa Apenas Com uma mudança No onze A saída do Xavier Para a entrada Do Jó Wilson O ABC Já aquece Lado esquerdo Das cabines de imprensa Com seus goleiros O titular Edson E o suplente O Saulo E também Toda a comissão técnica Aqui Esperando os minutos iniciais Do clássico Que começa A partir das cinco da tarde Então daqui a pouco O gringo volta Para escalar o mais querido Aqui no Som do Futebol E trazer mais informações Do Alvinegro Potiguar Aqui no Som da noventa e oito Este é o nosso Som do Futebol E eu vou tocar a bola com ele O nosso cracaço do passado E o craque também nos comentários Eu estou chamando O Didi Duarte Comentários com Didi Duarte Com o vinte e oito Estou dando a bola Com o Didi Duarte Futebol noventa e oito Ótima tarde Didi Duarte Aqui no Som da noventa e oito É clássico Tem todo o charme Tem toda uma história Uma tradição E também Já está aí As duas equipes Na expectativa Para o bola rolar Os torcedores chegando E qual a sua expectativa inicial Meu caro Didi Duarte Boa tarde Boa tarde Boa tarde meu amigo Lula Queridos amigos da noventa e oito Realmente estamos hoje Para mais um clássico É um clássico Que tem muito a ver Com o prosseguimento E o andamento do América Para uma final de campeonato Se assim o fizer Exatamente porque Precisa ganhar o segundo turno O ABC já tem o primeiro turno garantido Algumas coisas que aconteceram Para esse jogo São duas alterações Que já depois falaremos sobre isso Que é o lateral direito O Juaze E o jogador Roger No lugar do Iltinho Que para mim Já deveria ter realmente Teve realmente chances Não houve essa possibilidade E o Roger é um jogador Que ele bem qualificado Ele bem dentro de campo Fisicamente É um jogador que pode ajudar A Futebol América E o ABC Entretanto Achei que pudesse Até o próprio treinador Deixar alguns jogadores de fora Mas ele vem com quase que força total E isso aí representa muito E é bom também para o público É bom para quem veio assistir E manter esse nível Mas muita perspectiva Não estou dizendo que não tem merecimento nenhum Pelo contrário Mas o reforço Para a sua primeira participação Aqui no Sonda 98 Eu estou chamando O locutor esportivo Que levanta a galera Com Marcos Lopes Noventa e oito FM Noventa e oito FM Fibração Credibilidade Precisão A mais pura tradução Do futebol Fortiguar Do futebol Show Levanta, levanta Levanta a galera Levanta, levanta Levanta a galera Marcos Lopes Marcos Lopes Marcos Lopes aqui no Sonda Futebol Boa tarde pra você E a sua expectativa inicial Para mais um clássico Na vida de todos Valeu Luiz Eduardo Valeu amigos da noventa e oito A expectativa sempre é das melhores Para um clássico Da envergadura De América e ABC De ABC e América Porque é um jogo Que vale muito hoje É o terceiro clássico Já da temporada o ABC já garantido na final, ganhou já o primeiro turno do campeonato, para o América é verdadeiramente uma decisão, especialmente depois do que aconteceu na Copa do Brasil, Moacir Dunor precisa melhorar o aproveitamento do time rubro, Ranieri Ribeiro precisa manter a ordem de crescimento no time do ABC, mesmo com as limitações que a gente sabe que existem ainda na equipe alvinegra, mas é um clássico que eu diria que especialmente o clássico de hoje, ele é um clássico imprevisível, exatamente por essa situação, o ABC ele pode se dar o luxo inclusive de jogar de sangue mais doce, um pouco mais tranquilo, sem tanta pressão, diferentemente do América que é um time extremamente pressionado, porque ao América só resta o campeonato estadual e depois a série D, para que ele possa no calendário estadual garantir, na conquista do estadual garantir calendário para 2019, para 2020, então vale muito o clássico das 17 horas, olha e lembrando ao ouvinte da 98, que nós já estamos também no canal do Youtube, o canal Youtube da 98 FM Natal, você vai lá, ouve o áudio do jogo, vai para o bate-papo, fica acompanhando tudinho, porque a 98 pega em todo lugar, em todas as plataformas, não tem perigo, valeu Lula. Valeu meu caro Marcos Lopes, aqui no Som do Futebol, daqui a pouquinho o Marcos volta, para narrar os primeiros 45 minutos de muita emoção, aqui no Som da 98, é clássico, e a 98 vai contigo no Som do Futebol, 4 horas e 24 minutos, chegou a hora, e tum tum tum, bate forte o coração do torcedor alvirubro, eu estou chamando, os craques do jogo do Mecão. Os craques do jogo. Acordo meu batuque, tenho o toque, tenho o som da minha voz, vermelho, vermelhaço, vermelhosco, vermelhante, vermelhante. Francisco Inácio, escala pra gente, os 11 guerreiros alvirubros para o jogo de hoje. Do brilho do meu canto, tenho o toque expressando a minha voz, vermelho, 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 vermelho. Tá definido o time do América para o jogo daqui a pouquinho aqui na arena, quando o público começa a chegar. Everton é o goleiro, número um. Joaze, número dois. Adriano Alves, três. Capitão Alisson, potiguar, número quatro. E Kaique, meia dúzia. O meio de campo do Timão do Mecão tem Leandro Melo, número cinco, Diego, número oito, Roger, número dez e Adenilton, camisa vinte. No ataque, Jean Patrick, sete, Adriano Pardal, número onze. Esse é o América definido, que já está no aquecimento no dramado, Lula. Naquela corrida esperta do Galeguinho, escala pra gente, os onze titulares do Mecão na corrida. Everton Joás e Adriano Alves, Alisson e Kaique, Leandro Melo, Diego, Roger e Adenilton, Jean Patrick e Adriano Pardal. E com quem o treinador Moacir Júnior conta para o jogo de hoje no banco de suplentes do América? Goleiros, Lucas, número doze, Copete, vinte e dois. E mais, Alisson Brandi, treze, Vinícius, quatorze, Jadson, quinze, Wiltinho, número dez, Max, número nove, Muricy, dezesseis, Gabriel, número vinte e um, dezessete, Luizinho e dezenove. O centroavante, Tony. E aí, sabe tudo esse Chiquinho, escalou o Mecão para o jogo de hoje, tá definido o América e clássico eu faço diferente, eu chamo aqui o Didi Duarte. Comentários com o Didi Duarte. Ô seu Didi, o América tá definido aqui no Sonda noventa e oito, vem de Everton, Alisson, o Alves também, o Joacir, o Kaique, o Diego, o Leandro Melo, o Roger Adenilton, o Soliano Pardal e o Jean Patrick. Essa escalação do treinador Moacir Júnior que o Chiquinho trouxe pra gente, lhe agrada? Sim, me agrada muito, eu já tinha falado que essa modificação seria importante, Juaze, é um jogador que não é muita qualidade técnica, mas sim de muita força e de objetividade quando chega nas suas intermediárias a nível de cruzamento pra área. E aí, contem com isso, precisa acompanhar a velocidade dele com relação aos atacantes do América e pra isso o Pardal está ali, Patrick também é um jogador fundamental, podem ter certeza os senhores que Patrick, esse jogador, deixem ele jogar. Não pode fazer e qualificar ele numa parte muito mais coletiva e sim nessa parte individual, onde o jogador brasileiro contém muito esse tipo de ações, ações individuais é que decidem os jogos. Portanto, Juaze, é uma boa participação, esperando que esteja bem, é o primeiro jogo e essa entrada do Roger que pode, é um jogador experiente, tem capacidade pra desenvolver e fazer com que esse time se mexa um pouco mais na consistência. Também de reação defensiva, também de reação defensiva, isso é um ponto muito importante e que Diego, na marcação como volante, não foi mal lá na competição no jogo. Acho ele um jogador que se posicionou muito bem, entretanto não dá pra você fazer qualquer tipo de orientação ou qualquer coisa de entender os 4x0 contra o time do Santos. Hoje é um outro jogo, portanto, acho que a América vai jogar o que não tem, porque precisa exatamente estar dentro da competição para o resto do turno e assim, consequentemente, tentar essa decisão junto com o ABC que já conseguiu o título. Eu acho uma boa escalação, portanto, é só agora esperar para ver. Futebol, ele é assim, te mostra alguma coisa, no entanto, você não pode cravar positivamente qualquer atuação que vai ocorrer. É no decorrer do jogo que a gente vai ver a situação das suas equipes. É mostrando definição e decisão para aquilo que foi pra dentro do campo. Perfeito, Didi Duarte, já já Didi volta para falar da escalação do mais querido. Eu informo, Copa Rio Grande do Norte. A bola tá rolando e o Potiguar de Mossoró vai vencendo o Açú pelo placar de 1x0. Aos 22 minutos do primeiro tempo, Jefinho de pênalti marcou para o Potiguar, segue lá em Mossoró. O Potiguar vencendo o Açú pelo placar de 1x0. Na outra partida da rodada também, o Palmeira de Goianinha vai vencendo o Santa Cruz pelo placar de 1x0. Luiz Henrique marcou lá no Nazarenão para o Verdão de Goianinha. Agora o Palmeira de Goianinha tem 1, Santa Cruz tem 0, 25 minutos ali. Do primeiro tempo, 4 horas, 30 minutos. É domingão de futebol na 98 e tá na hora de escalar o mais querido. Eu tô chamando os craques do jogo do bercezão do povão. Os craques do jogo. Gringo, escala pra gente. Os 11 guerreiros alvinegros para o jogo de hoje. O Clube do Povo definido pelo técnico Ranieri Ribeiro. Camiseta número 20 para Edson. 2 Ivan, 3 Maurício, 4 Adalberto, 6, 2 e a Jonathan. No meio de campo, 5 para Anderson Pedra. 8 Felipe Guedes, capitão da equipe. 16 a novidade no meio de campo, Joilson. 10 neto, 11 para Eder e 9 o artilheiro Rodrigo Rodrigues. Tá definido o becizão. Tá definido o mais querido. Na corrida esperta do Dionísio Altena, os 11 titulares do ABC. Edson, Ivan, Maurício, Adalberto e Jonathan Pedra, Guedes, Joilson e Neto. Eder e Rodrigo. E com quem o Ranieri Ribeiro conta no banco de suplentes do mais querido. No banco de suplentes, camiseta número 1 para Saulo. 13 Ian, 14 Henrique, 15 Valdemir, 17 para Adrian, 18 Anderson, 19 Anderson, 21 para Pepe Álvares, 22 Boris Sagredo, 23 Evandro e 24 Garoto Peu. Tá definido também o ABC aqui no som do futebol. E quando tá definido, claro que tem o Didi. Ô meu craque. Comentários com o Didi Duarte. Ô Didi, ABC também definido. Uma escalação que o torcedor também observe. Já vem com mudança também. O Ranieri Ribeiro faz essa mudança aí. lhe agrada a escalação do ABC? Sem dúvida nenhuma que me agrada a Joilson na equipe. Joilson é um jogador talentoso. É um jogador que, por mais seus problemas particulares que ele possa ter, mas que dentro do campo ele reúne condições técnicas para fazer com que o ABC tenha uma desenvoltura. É como eu falei do Roger com relação ao América. São jogadores individualmente que podem transformar um jogo da sua própria iniciativa na condução de bola em direção ao campo adversário. A gente costuma fazer no campeonato do nosso futebol brasileiro hoje o tal do tic-tac de um lado pra outro e não temos objetividade. Isso só vale pra times que possam fazer evolução e investimentos muito grandes. Nós temos hoje jogadores capacitados pra fazer isso que Joilson pode fazer e se traduzir num grande jogador. Por que não? Provavelmente seja ele um jogador hoje que vem de trás com bola dominada e que dê a pedra e Guedes numa sustentação um pouco melhor e ele se aproxime. Ou ora Guedes ou ora também o jogador Joilson. Me agrada bastante, inclusive me agrada o time, ele escalou todo o time titular. É muito importante a valorização que faz com que mantenha o nível de qualidade e de responsabilidade dos seus treinadores. É claro que Moacir gostaria de ter um time até bem melhor e isso seria possível talvez se tivesse iniciado seu campeonato. E aí hoje a gente mais ou menos já como foi definido, uma América que está um pouquinho mais procedente no seu campeonato estadual. Portanto o ABC veio com o time respeitando exatamente essas novas funções determinadas pela equipe. Com a mudança do Diego como volante e aí tem essa entrada do Joilson que eu acho muito importante. Porque na verdade alguns jogadores até mesmo do ABC ainda não funcionou, mas está jogando exatamente em ritmo de ser e objetivo a ser conquistado. O nível de espetáculo estamos deixando para depois. Eu acho que isso é a melhor razão da gente entender o futebol de uma maneira mais simples, mais humilde. Não podemos ter aquilo que os outros têm por parte financeira serem o abuso do investimento. O que nós não temos, mas estamos conseguindo fazer e aumentando as perspectivas dos próximos anos num campeonato mais forte. Verdade, Didi Duarte aqui no Sonda 98. Já já eu convoco mais uma vez o Didi para falar de arbitragem aqui no Sonda Futebol. A gente vai para o rápido intervalo comercial, mas antes do intervalo, Chico Inácio, Dionísio, a movimentação no campo de jogo, movimentação do torcedor, algum detalhe? Sim, sim, meu caro Luiz Eduardo. Estou conversando aqui nesse momento, até peço desculpas pela introdução aqui, do nosso superintendente de futebol da ABC, nosso amigo Iscardo e Saltom, que estava me explicando a situação que viralizou nas redes. Foi numa postagem do ABC, do próprio Rodrigo Rodrigues, que marcou o gol que levou a ABC até a decisão por pênaltis do Motoclube. Numa postagem, o Luan, ex-atleta do ABC, que está agora no Vitória da Bahia, postou sinalizando de um possível retorno. Isso, claro, inflamatocida poderia ser mais um reforço para a Série C do Campeonato Brasileiro. Mas quem pode comentar sobre esse assunto, que tem de fato nessa situação que viralizou nas redes, é o próprio Giscardo e Saltom. Boa tarde, amigo. Boa tarde, tudo bem? Então, existe sim um contato, uma conversa, mas o Luan mesmo comigo, falando da situação dele no Vitória, uma situação infeliz, que eles não estão bem, que eles estavam jogando até então, agora está com desconforto lá dentro. E a crise mesmo do Vitória está passando hoje, isso não é o Saltom que está falando, é o que está passando de fato. Agora, isso é pessoal, é a minha dele, eu conversei, e ele sente muita vontade, talvez que com isso ele explanou com seu amigo Rodrigues, só que a rede social hoje sabe como é que é, né? A Petra colocou ali, está todo mundo vendo. Eu vejo que uma infelicidade da parte dele, entendeu? Comentar uma situação, mas não hoje. Para trazer um jogador, ele tem que ter um consenso, tá? Eu tenho até um bom, acho um grande jogador, pode vir sim a participar e a melhorar, ajudar, melhorar mais essa equipe, qualificar, na verdade, a palavra. Mas no momento, não, no momento não, no momento foi só diálogo e conversa de amigos. Também não houve evolução na conversa sobre bases financeiras, foi apenas uma conversa informal, na verdade, que ele, como você disse, acaba manifestando aí o retorno, o desejo de retornar. Mas eu lhe pergunto, na mesma altura de anos anteriores, o ABC já trazia atletas com vistas para a Série C do Campeonato Brasileiro. Por exemplo, lá em 2016, chegaram Anderson Pedro e Felipe Guedes, no decorrer do campeonato, não mais para o Potiguar, mas sim para a Série C. Podem, nas próximas semanas, chegar algum tipo de reforço, já para as competições nacionais, principalmente Série C e talvez a própria Copa do Brasil? Não, excelente pergunta, olha só. A gente vinha na situação de angalhar fundos, né? A gente conseguiu passar, querendo ou não, essa passagem nos trouxe um valor. E o ABC, a conversa nossa com a direção e o futebol é que, esse valor que o ABC conseguiu é para o futebol. Então, sim, pode vir, se a tua pergunta é, se trazer próximos jogadores? Sim, essa é a ideia. Daqui a algumas semanas, vai começar a aparecer jogadores para fortalecer esse elenco. Mas, como eu te falei antes, peças pontuais, não vai ser três, quatro, cinco no máximo, jogadores. Te deixa mais aliviado também, essa última pergunta, eu sei que você vai votar para o vestiário já, para aquela reza. Te deixa mais aliviado o fato do Boris começar a desenvolver o futebol dele com grande passo, começar a aparecer. Você que tinha feito acompanhamento do jogador, tinha trazido e ele estava se adaptando ainda. Você começa aquele, vê que ele começa a dar os primeiros passos. Então, o Boris, o que eu vejo é uma questão de tempo. E o que ele tem, ele está mostrando, toda vez que ele entra, uma falta se condicionar adequado para estar presente. Vejo, sim, gosto do futebol dele e logo, logo, aí com o tempo, ele vai ficar aparecendo cada vez mais a contribuir e ajudar o ABC, né? Porque, é como a gente fala, o Boris é mais um que faz parte desse elenco, né? A gente trabalha num grupo, eu não contrato um, eu contrato um, a gente contrata e compõe grupos. Esse grupo, se Deus quiser, está mostrando aí para a gente que é um grupo vencedor. Abraço e prazer em falar comigo. Obrigado. Tá, esse foi Giscardo e Salton, superintendente de futebol do ABC. Vai voltar para o vestiário, o ABC termina seu aquecimento daqui a alguns minutos e volta para aquela, para aquela última palavra de concentração. E aí sim, 17 horas, América ABC aqui no sonda do futebol. Perfeito, meu caro Dionísio Té do Gringo aqui no sonda noventa e oito. Lá no Dogueirão e Mossoró, a sua empata para cima do Potiguar de Mossoró. Agora, Potiguar de Mossoró tem um, a sua também um. E o Santa Cruz empatou no Nazarenão para cima do Palmeira de Goianinha. Segue primeiro tempo, Palmeira e Santa Cruz. Uma, um, quatro e trinta e oito. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Na volta, a gente vem com tudo. Vem falando de arbitragem, vem tocando a bola com você. E, em definitivo, as duas equipes no campo de jogo. O Marcos Lopes narrando tudo pra gente. Este é o nosso som do futebol. Hashtag Sérgio Líder. O som do futebol. Está chegando a época do ano em que Natal faz questão da qualidade, variedade e preço baixo da livraria Câmara Cascudo. Afinal, volta às aulas é na livraria Câmara Cascudo. Tem estacionamento privativo, o menor preço garantido. E ainda cobrimos o preço de qualquer livraria de Natal. Descontos de até trinta por cento em mochilas com carrinho. E toda loja em até dez vezes nos cartões, sem juros. Livraria Câmara Cascudo. A número um no volta às aulas. Procure nosso gerente. É proibido perder vendas. Atenção, a multimédica o informa seu novo número para marcação de consultas e exames. Agora é só ligar. Vinte e trinta oito zero zero quatro. Repetindo. Vinte e trinta oito zero zero quatro. Atendimento em celulares. Vivo e WhatsApp. Nove oito um nove um setenta sete sete. Tim nove nove meia meia quatro nove meia oito três. Oi nove oito sete meia dois meia dois quatorze. E claro, nove nove um dezesseis setenta cinquenta e cinco. Atendimento Unidade Petrópolis. Vinte e vinte zero zero dezoito. Multimédica o quinze anos. É Multimelhor. É Multimédica. Tinta essas melhores marcas. Material elétrico, hidráulico e muito mais. H.E. Passa lá. Tudo para sua obra. Pisos e revestimentos. Para construir ou reformar. H.E. Passa lá. Ferramentas elétricas e manuais. Você já sabe onde encontrar. H.E. Tudo para sua obra. H.E. Passa lá. Pegou a cachaça. Pegou soda. Driblou a barreira no congelador. E alcançou o gelo. Agora tá livre. Veja o lance da cachaça no copo. Olha como ele vai. E é... É... GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Wi-Fi é o drink da galera. Misture cachaça 51, gelo e soda e... Pega com moderação. Tá passando o espetinho. Olha o espetinho. Opa amigo, tem de que? Tem de carne, frango, filé, piqueira, queijo de coalho, queijo manteiga, língua calabresa, coração de frango e de boi, carne de carneiro, de javali, de coelho e de fazão. Tem também de caraguejo, peixe, polvicação. Eita, serviço completo, hein? E tem molhos de mostarda, bolonhesa, agri, doce, chonho, quatro queijos e... Agora serviço completo também é na Guaralto. Os melhores preços em peças e serviços para ônibus e caminhão. Guaralto. Em Natal, na Morgolveia. Três dois zero nove vinte e dois zero zero. E em Parnamirim, na BR cento e um. Vinte e trinta oito oito zero zero. Saúde é o bem mais precioso que temos na vida. Por isso é importante procurar um profissional ou lugar de confiança, como a Clínica Rehabilite Center. Com mais de dezesseis anos de atuação, é uma das clínicas mais procuradas de Natal. E referência no Rio Grande do Norte em reabilitação. Possua variedade de especialidades. Rehabilite Center. Rua Francisco Borges de Oliveira, doze noventa e seis, Lagoa Nova. Por trás da caixa d'água da Avenida Miguel Castro. Rehabilite Center. A reabilitação de Natal. Fone três dois dois três oito meia oito dois. O som do futebol. E voltamos aqui no Sonda noventa e oito. Daqui a pouquinho a bola rola às cinco da tarde. É emoção, é clássico rei. É América e ABC aqui no Sonda noventa e oito pela quarta rodada do segundo turno. E vamos com tudo. Agora eu vou tocar a bola com você, eu vou tocar a bola com a galera. A participação é fácil, você adiciona noventa e oito através do WhatsApp. É o nove oito um quatro um noventa e oito noventa e oito, nosso canal de participação. Você que tá ligado no Sonda no Futebol também através do YouTube, você pode participar com a gente. YouTube ponto com barra noventa e oito FM Natal. Adiciona o WhatsApp da noventa e oito nove oito um quatro um noventa e oito noventa e oito, nosso canal de participação. No Twitter, no Instagram, tem informação em tempo real. É lance a lance e você fica conectado no jogo através das redes sociais. Da noventa e oito FM, o Didi Duarte chega pra cá, vamos falar de arbitragem. Comentários com o Didi Duarte. Arbitragem para o jogo de hoje, meu caro Didi Duarte, meu cracaço. Olha, eu acho que trazendo o Pablo Ramon pra fazer essa arbitragem é merecedor, porque me parece um bom árbitro. O que nos transforma muitas vezes preocupado é com relação a falta de posição dele disciplinar. Nesse caso, que é um clássico que os dois podem querer levar ele pro fundo do poço. Aí não é possível. Com o primeiro bandeirinha Jean Márcio dos Santos e o segundo com o Romulo Bruno Campos Alves. Eu acho que não deveria ser diferente. Eu acho que a prata da casa precisa se valorizar, até porque muita gente vem aqui e faz coisas também que muitas vezes não é merecedor de muitos elogios. Mas, de qualquer forma, eu acho uma boa arbitragem, sem dúvida nenhuma. Perfeito, Didi Duarte, aqui no Sonda noventa e oito, a bola tá rolando nesta rodada. A rodada de número quatro do Campeonato Potiguar. O Palmeira vai empatando com Santa Cruz pelo placar de uma um lá no Nazarenão, em Goianinha. O Potiguar empata com a Sul pelo placar de uma um. Para completar esta rodada, tem América e ABC, já que no início desta rodada, na sexta-feira, o Globo derrotou na Arena das Dunas o Fosso e Luz pelo placar de três a um. ABC e a Sul, Palmeira e América. São jogos que acontecem no dia vinte para o ABC e no dia vinte e quatro para o América, devido às rodadas da Copa do Brasil. Detalhe. Vai com detalhe, Dionísio Oterda. O detalhe é que o ABC terminou seu acusamento, o lado esquerdo das cabines de imprensa, e já passou todo o time para o vestiário. Também assim, a comissão técnica do Alvinegro. Depois desse clássico de hoje, meu caro Luiz Eduardo, o ABC se reapresenta na tarde de amanhã. E aí sim, para aquela reavaliação física, treinamento regenerativo para quem atuou e quem não atuou vai para a academia. O fato é que o Clube do Povo já terá na terça-feira o último treinamento e aí sim a viagem para a cidade de São Luís, quando na quinta-feira enfrenta o Sampaio Correia, Copa do Nordeste. Então vai ser debruçado aí, Campeonato Potiguar, Copa do Brasil, onde enfrentará o Santa Cruz, dia três de abril no estádio Frasqueirão, dia dez na Arena Pernambuco ou Mudão do Arruda. Ainda não foi definido o local da partida da volta. O fato é que a BC joga a Campeonato Estadual hoje, domingo, Clássico Rei de Antidão América. Na terça-feira já viaja novamente para o Maranhão, onde enfrenta o Sampaio, Copa do Nordeste, quinta-noite e também transmissão do som do futebol. Perfeito, Dionísio Zoteda aqui no som da noventa e oito, quatro e quarenta e seis. Deixa eu chamar aqui o Marcos Lopes no som da noventa e oito. Ô Marcão, a movimentação do torcedor é bastante interessante aí na Arena das Lunas. O ABC vem embalado, vem de grandes resultados. Conquistou aí o Campeonato Estadual em seu primeiro turno, em cima do seu grande rival América. Foi na meia de semana, Copa do Brasil, foi lá e também garantiu uma classificação incrível, empatando o jogo lá no finalzinho e conquistou nos pênaltis. Já o América vive uma situação delicada, tá pressionado pelo seu torcedor, vem vivendo uma fase bastante delicada e complicada nas competições que disputam. Agora, tem a chance contra o ABC, o seu rival, de garantir aí um bom resultado e aí se disparar no segundo turno. Me fala aí como vive cada clube. O ABC vive uma fase bacana. O América vive aí entre o bem e o mal e tá complicada a situação. São aí ingredientes para um grande clássico, não é verdade, Marcos Lopes e o torcedor gosta disso? É, não tenha dúvida. São situações opostas das duas maiores equipes do nosso futebol. Quanto ao ABC, ele tem a Copa do Nordeste, o América não tem. Ele continua na Copa do Brasil, o América já saiu. Ele está na Série C, o América luta ainda no buraco da Série D. Então, são situações opostas, situações que eu entendo que tornam o clássico de daqui a pouco mais, ainda mais importante, notadamente, para o América. Porque, na pior das hipóteses, o ABC já está garantido na final do campeonato. Ele fica esperando contra quem a vencer o jogo de hoje. Qualquer outro resultado aqui, que não seja um resultado de vitória, ele acaba complicando o América neste segundo turno do campeonato. E aí é preocupante em relação ao futuro. O América precisa garantir a situação dele de finalista do campeonato estadual. E para ser finalista do campeonato estadual, ele precisa, obrigatoriamente, vencer o segundo turno. E para ganhar o segundo turno, ele precisa, obrigatoriamente, vencer o clássico daqui a pouco mais, aqui na arena, para que ele possa continuar vivo na competição. Então, situações opostas na balança e que acabam colocando pressão no clássico, sem dúvida nenhuma. Detalhe. Detalhe gringo. Coronel Ricardo Abouquerque, presidente da CEAF, da Comissão Estadual de Arbitragem de Futebol, está aqui já observando a movimentação. Daqui a pouco o clássico correio, a partir das dezessete horas, com a arbitragem de Pablo Ramon, do quadro da CEAF, também quadro CBF. Mas não houve a citação da chamada arbitragem FIFA. E quem vai comentar sobre o assunto é o coronel Ricardo Abouquerque. Boa tarde, coronel. Boa tarde, amigos. Boa tarde, ouvintes. Não, eu acredito que o clássico está bem pré. Qualquer um dos árbitros que o quadro da CBF estivesse aqui, no canto de Pablo, faria a mesma coisa. E esperamos que o árbitro trabalhe normalmente, sem problema nenhum, e não apareça no jogo. Isso é a intenção da CEAF, é a conversão, tudo. E acredito que Pablo irá fazer um grande jogo. E o RN, que tem três grandes árbitros ranqueados na CBF, né? O Zandik, o Pablo e também o próprio Caio Max. Não, é nessa sequência, tem também o próprio Taciso Flores, que estive agora trabalhando fora. O Leonil Trigueiro, também, que está chegando, estão aí se revelando. E outros que estão sendo lançados. Inclusive, houve a avaliação ontem da CBF e completamos nosso quadro aí. Então, hoje nós temos no quadro a lei do Caio, Pablo, Zandik, Leonil, Taciso. E o Alcinei, bem como o José Magno, que está vindo do Pará, para compor também o nosso quadro. Então, acredito que o quadro da CEAF é um bom quadro e eu confio na arbitragem do Rio Grande do Norte. Aí, esse foi o coronel Ricardo Buquerque, agradeceria a ele pela entrevista, deseja também um bom jogo. O América já saiu do seu vestiário, está aqui no túnel de entrada. Falta somente a chegada do ABC. E o detalhe é que o América vem totalmente de branco. Diferente de quando vem nos clássicos, o América vem de camisa branca, calção branco, meião também branco, totalmente de branco. Isso leva a que, lógico, de que o ABC vai vir de alvinegro. Não é isso, gringo? O ABC vai vir de alvinegro. É, no padrão, no padrão preto listrado, né, no chamado padrão número dois, vamos apenas confirmar. Os meiões também devem ser tudo na cor preta, né, e os detalhes em branco. O ABC, que ainda não saiu do vestiário, sim, a sua comissão técnica começa a sair, dar os primeiros passos aqui em direção à escada. O América já, sim, todo postado e já com o capitão Alisson ali puxando o time, né, Chico? É verdade, capitão Alisson já puxando o time, jogadores do banco de reservas que ficam à disposição do treinador já se encontram aqui no banco. A comissão está esperando a chegada do time do ABC, para que também possa descer e, consequentemente, se preparar para o jogo. Almeida Dionísio é o executivo de futebol do time do América, conversa com o coronel Ricardo. Está aqui, Almeida Dionísio, viagem no meio de semana, chegada, quer dizer, pouco tempo para treinamento. Tudo isso tem que ser muito trabalhado, né, Almeida? Foi muito trabalhado, o América está preparado, o América esqueceu o cansaço, é clássico. O clássico tem que jogar, o clássico tem que vir para ganhar, tem que quebrar essa sequência de vitória do ABC e a expectativa é que hoje aconteça, para a gente poder dar sequência melhor nesse campeonato. Mas nós vamos para cima, vamos embora, vamos tentar a vitória, porque o cansaço fica para trás. Agora fica tudo para trás, agora é vontade, força, fé, vamos embora, vamos para a vitória. Muito bem, está aí Almeida Dionísio conversando com a gente, treinador do América já pintou por aqui, todos os jogadores já estão prontos, preparados, para que daqui a pouquinho possam entrar em campo. Moacir, boa tarde, eu conversava agora com o Almeida Dionísio e a gente falava exatamente dessa semana, de viagem, jogo contra o Santos, chegada, quer dizer, pouco tempo para treinamento, muita conversa? Muita conversa, não tem como se treinar, né? Jogadores tiveram um jogo muito desgastante lá, pegamos a melhor equipe dessa fase da Copa do Brasil, temos um primeiro tempo excelente e um segundo tempo insuficiente, né? Para a vaga, mas representamos bem, acredito eu, a América, principalmente no primeiro, agora é virar a chave, né? Campeonato Potiguar, a gente está 100%, esperamos sair daqui hoje e continuar a seguir 100% de aproveitamento. Como é que deve ser o América? Não, entrou o Juaze, vai ter a primeira oportunidade aí na lateral direita e vamos ter o Roger, né? O Roger vai entrar no meio campo também, no Eutinho, o Eutinho mostrou um pouquinho ali de cansaço, uma coisinha, a gente acha que é o momento de lançar o Roger, espero, o Gaúcho, espero que ele faça um bom jogo, possa apresentar um bom futebol para a nossa torcida que está aí presente. Muito bem, está aí o treinador do América conversando com a gente, aqui está quase que quase tudo pronto, viu, gringo? Agora sim, chegou o ABC também, puxado pelo seu mascote, o João Gabriel, e também o lateral Jonathan, o Felipe Guedes, Anderson Pedra, Neto, Adalberto, Eder, o lateral direita Ivan, Maurício, Rodrigo Rodrigues, São, e também o Gilson, além de Edson, por último, o ABC no gramado e o América também, Chico. É verdade, ABC no gramado, América também, o médico do América hoje, doutor Marcos. Doutor Marcos, mais uma vez, vai estar à frente, no sorteio, doutor Marcos, doutor Márcio, doutor Marcelo, e o doutor Meterlin, que comandou o sorteio, deu doutor Marcos, então ele vai para o banco. Eu conversei agora há pouco, com meus amigos da 98, com o doutor Márcio Rego, ele que ontem foi o autor da cirurgia, no meio campista, o Wilson, jogador do Potiguar. E ele me disse que o quadro é animador, é um jogador que teve uma boa recepção na hora da cirurgia, quer dizer, correu tudo bem, e no prazo de três meses, ele já começa a voltar, e a gente reza que dê tudo certo para o garoto Wilson do Potiguar. Tem hino nacional, gringo? Tem sim. Perfeito, quatro e cinquenta e quatro no sono futebol, e quantas as equipes estão perfiladas, e o nacional está sendo executado na arena mais bela do Brasil, eu vou chamar ele para o comando e liderança definitiva aqui no sono futebol, eu estou chamando o locutor esportivo, que levanta a galera. Vibração, credibilidade e precisão, a mais pura tradução, do futebol, do futebol, do futebol, do futebol, do chão. Levanta, levanta, levanta a galera, levanta, levanta, levanta a galera. A vida é como uma estrada, há estradas longas e curtas, lisas e rochosas, caminhos tortos e retos. Há estradas que levam a uma vida de bem-aventurança, casamento e vocação religiosa. Há também estradas que levam a fama e fortuna por um lado, ou isolamento e pobreza por outro. Há caminhos para a felicidade, caminhos para a tristeza, estradas para a vitória e alegria e estradas que levam a derrota e ao desapontamento. Assim como qualquer estrada, curvas, desvios e encruzilhadas da vida. Talvez a estrada mais desconcertante que você encontraria seja uma encruzilhada. Com quatro estradas para escolher e com conhecimento limitado sobre aonde elas iriam, qual o caminho você seguiria. Qual é a garantia de que escolheríamos o caminho certo ao longo do caminho? Você tomaria qualquer estrada ou apenas ficaria onde está? Na frente de uma encruzilhada para o caminho da sua vida. E é com esta reflexão que mais de uma vez eu estou chegando no pedaço, pedindo passagem para fazer aquilo que sei e aquilo que gosto. Contar em detalhes as emoções do futebol, a verdadeira alegria do meu Brasil brasileiro. Recebam todos o meu abraço, o meu carinho e mais de uma vez lembre-se, nas ondas do rádio não há distância que nos separe. Com uma noventa e oito na tarde desse domingo a cento e seis FM de Caicó, alô gente boa da cento e seis FM de Caicó, da Grécia FM de Nova Cruz. Está todo mundo acompanhando o som do futebol aqui na noventa e oito. América mandante ABC visitante já no gramado do campo de jogo. Torcida não é aquele público todo que se espera para sempre para um clássico. América e ABC, ABC e América, mas é um público interessante para essa tarde agradabilíssima de domingo, aqui na mais bela arena do Brasil. E dá tempo de colocar na parada no campo do seu rádio. Os detalhes finais antes da bola rolar aqui na arena, com Francisco Inácio, Dionísio Oterda, tocando a bola com a moçada. Fábio Ramon conversa neste momento, conversa neste momento com os dois capitãs das equipes, Alisson e o Guedes, para que possa ser tirado o tosse. O América já está no aquecimento aqui, no lado direito, e o ABC está no lado esquerdo. Subiu a moeda, ganhou o jogador do ABC. O América vai sair jogando, ganhou o Guedes. Então, gringo, onde é que você está, hein, gringo? Você é danado para acertar. A sua esquerda. A minha esquerda. Então, sai daí, gringo. Vem para cá. Estou indo. Vem para cá, vem para o lado direito, que eu vou para o lado esquerdo. Já está tudo pronto. Vai começar a festa. Como é que está a torcida do ABC, hein, gringo? Aqui, do lado da torcida do ABC, Chico, o público, talvez até a carga destinada à torcida alvinegra não tenha sido totalmente esgotada, mas pode ter chegado perto aí dos 3.100 ingressos, talvez um pouco a menos. A olho nu, não dá para dizer o impacto, mas pouco mais de 2.200 torcedores, sim, postados atrás do gol que vai defender o goleiro Edson, no caso, o ABC ataca para o gol do centro administrativo. Muito bem. Está tudo certo. Está tudo tranquilo. Vai começar o jogo. A festa no seu rádio fica muito mais emoção. Com muita emoção no coração. Estou chamando. Alô, Natal. Alô, Rio Grande do Norte. Alô, Brasil, minha japonesa querida. Está chegando para 90 minutos de muita emoção no coração. Estou chamando ele que é, ele que levanta, ele que levanta, galera. Ele diz assim, ó. Adivinha, 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 adivinha. Vibração, credibilidade e precisão A mais pura tradução Do futebol futebol futebua Do futebol show Levanta, 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 galera Levanta, 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 galera Ok, beleza, já já tem bola rolando pra você Campeonato Estadual América e ABC no som da 98 Dionísio Teda, flagrado aqui nas cadeiras da Arena das Unas Professor Exmar Tavares É, desejar também um bom jogo para o professor E dizer que tá proibido de subir Já chegou no lanche Ok, beleza, tá tudo pronto aqui Lá do direito tá colocado o time do América Lá do esquerdo do ABC, o América vai dar o pontapé inicial do jogo Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro Um dos bons árbitros do quadro da FNF-CBF Sinaliza um minuto de silêncio aqui Sinaliza um minuto de silêncio aqui A bola vai começar a rolar Adalberto havia feito uma prece ali do lado esquerdo Onde está o time do ABC Bem definidinha a linha de 4 do ABC De 3 e de 3 pra começar o jogo Tá Adriano Pardal na roda gigante do gramado E já já a bola rola pra você Aqui na 98 e na 106 FM Me dica igual Álvaro Brito tá ligado comigo também Acompanhando o som do futebol Batista Santos também tá ligado Tá curtindo o som aqui com a gente Vai começar o jogo Tá tudo pronto A pita ao árbitro do bola Está rolando É isso que interessa O resto não tem pressa América e ABC já estão correndo atrás Emoção maior do futebol E vem o time do ABC carregando lá pelo lado esquerdo Do campo intermediário Com Adalberto tapinha de bola Meteu onde está colocado O Éder girou para o Jonathan Ponta canhota levantamento Neto de cabeça pra baixo Defende Voltou a bola tocada É pra defesa novamente do Everton Na chegada do Jonathan Do Éder Do Neto Do Joilson Defesaça do Everton E a descida em alta velocidade Marcos o Jonathan Na lateral esquerda Desceu feito um foguete O cruzamento na medida Por muito pouco o Neto Não consegue furar o bloqueio americano A bola ele conseguiu cabecear pra baixo Como manda o figurino Everton fez boa defesa no rebote Quem chegou para definir foi Joilson Mas desequilibrado Passou sem bater na criança Início de partida Letrizante 0 a 0 É clássico aqui do futebol Da 98 da 106 FM de Caicola Vem Adriano Alves Faz a ligação de bola Pela ponta direita Tentava jogar no comando Subiu de cabeça Fazendo corte O Jonathan Já mete a bola de tacar Colocado o Neto Recuperação é feita pelo Joazi Ele tenta o levantamento Do comando americano Interceptada Parada que foi ali Está jogando errado O ABC Tentava chegar lá no pedaço O jogador que era o Adenilson A chobra vem dominada pelo Jonathan Prendendo lá pelo lado esquerdo O bico de grande área Para o Adalberto Adalberto vira jogo Pelo campo médio do mais querido Metendo o bala de tacar Colocado o jogador Que é o João Eu estou empurrando o jogo aqui Pelo Neto O Neto girou Fugiu da marcação do Kaique Protegeu bem a criança Lanchamento Está valendo Está buscando Jogada com o Rodrigo O Rodrigo subiu a bandeira Está impedindo Camisa nova do time do povo E o lançamento novamente Encontrou o Rodrigo Rodrigues Bem colocado O lançamento foi do Neto A jogada uma pintura Deixou marcado na saudade Mas em condição irregular O bandeira marcou Início de partida 0 a 0 Na informação de Guaralto No gente que se liga na gente Torcendo pelo América em Teresina Capital do Piauí O Francisco Sobrinho Alô Francisco Sobrinho Torcedor do América Concedendo ao americano Em Teresina Está ligado Aqui no futebol Está todo mundo ligado É o América que recorre Bola aqui pelo campo intermediário Tocando com o Kaique Kaique para o Leandro Melo Leandro Melo Domina Leandro Melo Tocam e começa O jogo de futebol Para o Adelilson Protegeu do Neto Gira para o Kaique Retarda a bola aqui Na frente da grande área Para o Alisson Alisson domina Alisson gira para o Adelino Alves Adelino Alves Prende lá pelo bico direito Da área Campo médio O time americano Tocando bola para o Juaze Juaze faz evolução de bola Novamente Onde está colocado Adelino Alves Levanta a cabeça Adelino Alves Pressionado Tenta tocar no comando Protege Anderson Pedra A bola fica tocada Pelo Adalberto Tentava ligação direta No comando Para o Rodrigo Rodrigues A bola acaba perdendo Se pela linha lateral Tirou o Juaze Lateral que favorece a equipe Doa bezena Pela esquerda Campo de ataque Noventa e oito Som do futebol Ouvinte e noventa e oito Você na livraria Câmara Cascudo Tem cupom de desconto É só falar que ouviu na noventa e oito E ganha na hora Dez por cento para livros Cinco por cento à vista E em cinco vezes nos cartões Olha descendo O ABC aqui pela direita Bola tocada Ali por Ivan Pela ponta direita Proteção é feita Pelo Alisson Bola perde-se Pela linha de fundo É tiro de meta Para o América A Silvia Angélica Está ligada comigo Acompanhando o futebol Da noventa e oito E torcendo Pelo América Alô Silvinha Alô Cláudia Está todo mundo Acompanhando aqui o futebol Fábio Pacheco também está na sintonia Está ligadaço comigo Márcio Sá também Acompanhando O futebol aqui Da rádio noventa e oito Essa galera todinha Mudou o gostão E ficou aqui na Noventa e oito É o time do América Quem tentava chegar Errada Bola tocada E recuperada Pelo ABC Felipe Guedes Felipe Guedes Para o Jonathan Batendo Primeiro carrego da polícia Três aqui da tecida do ABC Estão indo presos Uma vez que eles estavam ali Na divisão de torcida No mínimo É xingamento Um com o outro Viu Marco? É e saírem fazendo um trenzinho Um com a mão Do outro É Não é mole não A galera da portaria Do Vire de Sandeni Arruda Valfredo Ítalo E ao Cimar A galera também mudou O gostão E ficou aqui no som da noventa e oito Olha o ABC carregando Com o Felipe Guedes Felipe Guedes Mete onde está colocado Neto Neto protege Do Caique Campo médio do time do ABC Neto gira Para Prende Vai segurando o jogo Neto Neto virando Lá pelo bico Na grande área Pelo lado esquerdo Adalberto Que recorre Na frente dele Está o Jean Patrick A bola vem dominada Já pelo Felipe Guedes Felipe Guedes Para o Pedra Pedra domina a bola Pelo lado esquerdo Tocando para o Éder Éder devolve para o Pedra Pedra toca A bola no campo intermediário Do ABC Lá pelo lado Canhoto está pedindo Joilson aqui na roda Gigante do gramado Bola passa para o Maurício Maurício se manda Para o comando direito Maurício toca A bola Maurício meteu para o Neto Neto é desarmado Pelo Caique Chega Neto Recupera de vida Ele com o Jean Patrick A sobra de bola Fica tocada pelo Diego Diego escapuliu Da marcação Para o Adreno Pardal Limpou na frente Do Anderson Pedra Tirou lá pela direita A bola vem tocada Pelo Roger Gaúcho Roger Gaúcho Tenta tocar No vazio Tira De qualquer maneira O Felipe Guedes Recupera o Adreno Alves Adreno Alves Para o Leandro Dumelo Este abre para o Caique Pelo lado Canhoto Campo de ataque Do Mecão Caique para Domina Prendeu na frente Do Neto Já toca a bola Pelo campo intermediário Na frente Empurrando para o Leandro Dumelo Ele devolve bola No campo médio Do América Para o Adreno Alves Que toca na roda Gigante do gramado Para o Alisson Vai tocando Bola o América Com o Leandro Dumelo Leandro Dumelo Rompe a demarcatória Opa Atentava Jean Patrick Chegou o Maurício O árbitro disse Que não houve nada Deixou passar a batida Entrada do Maurício Aí em gringo Chico E atenção Torcedor Ouvinte de futebol Dá bom tempo Para a bola E confere o tempo De jogo No campeonato estadual Para a livraria Câmara Cascudo A número 1 Da cidade Estamos com 5 minutos Eu disse 5 Eu repito 5 minutos De bola Rolando o primeiro Tempo de jogo Aqui na Arena América Zero ABC Também zero Na maior audiência esportiva Ligado no som do futebol O Franço Wellington Lá do Porto Rico Tá ligado no som do noventa e oito Tá torcendo pelo ABC O seu Luiz Tá em Felipe Camarão Tá ligado no som do futebol Tá torcendo pela América O Luizão Informa Segundo tempo de jogo Bola rolando O Palmeira de Goianinha Vai empatando com Santa Cruz Pelo placar de Uma a um Aqui na noventa e oito E na cento e seis FM de Caicó De bem como a vida Fazendo aquilo que sei Fazendo aquilo que gosto Noventa e oito FM O som do futebol É falta do Leandro Nomeiro Pegou o Neto Aqui pela meia direita Campo de ataque Do mais querido Dionísio Isso Falta cometida em cima do Neto Quando tentava encaixar O contra-golpe Do lado direito Da defesa do ABC Chega o camisa Número dois Ivan Tem também Jonathan Pra bater de perna esquerda E aqui no primeiro pau Pronto pra definir Tem Rodrigo Rodrigues E também Neto Será que pinta a jogada Ensayada Zero a zero Na informação de Guaralto A caminho da Arena Das Unas O nobríssimo Tertuliano Pinheiro Ao lado da filha Advogada Raiana Pinheiro Alô Tertuliano Alô Raíssa Raiana Alô Tertuliano Pinheiro Alô Raiana Pinheiro Ligados aqui no futebol da 98 A falta cobrada Ivan tentou tocar Pra quem? Ivan tem um monte de jogadores Do ABC Nada deu de graça pro Everton Ele sai jogando já pelo costado Canhoto O campo médio com Adriano Pardal Começa jogo para o América Adriano Pardal passou de passagem Pelo pedra Deu um toquinho pro Diego Diego meteu pro Jean Patrick Ganhou do Jonathan Deslocado Costado do Jonathan Ponta canhota Mete bola pro Pardal Tentava o levantamento Toque duplo de mão Do Adalberto E também do Jonathan Ponta esquerda O Miriam escanteio Para o América Chiquinho É verdade Minha escanteio Para o time do América Na chegada do Pardal Chegaram dois jogadores Da equipe do ABC Te abraçar Meu amigo Júnior Panela A sua filha Panelinha Torcedores do ABC Estão curtindo a gente E o doutor Doutor Ricardo Muito obrigado Pela audiência Também ligado Com a gente E doutor Glicério Oftomologista Torcedor do futebol Do Rio Grande do Norte Gente muito boa Ligando com a gente Marcou É falta para o Mecão Aqui pela ponta Canhota Entre a lateral do gramado E a lateral de grande área Na parada O Adenilson colocado Também por ali O jogador Que é o Roger Gaúcho Não Adenilson e Roger Na parada Adenilson e Roger Na parada Oito de bola rolando Dois homens à barreira Ponta canhota Minha escanteio Para o Mecão É Roger Vem para a bola Levantamento É feito para a boca De gol Tirou a zaga Do ABC Bola fica dominada Já pelo Neto Começa o contra-golpe Ficou na marcação Recuperação do Nenho do Melo Frente da grande área Limpou o Nenho do Melo Girada de bola Adriano Pardal na área Bateu Defendeu Edson Adriano Pardal na área Fuzilou Edson Segurou Não deu rebote Para ninguém Está caindo A muralha Alvinegra ali O Chico Defesaço Do goleiro Edson Adriano Pardal Dentro da grande área Mandou uma bomba A bola meia altura Edson Fez um defesaço Está sentindo Está caído Jogador do ABC Imediatamente Chamou o departamento médico Guedes Chamou o departamento médico O jogo está parado Defesaço do Edson Está 0 a 0 No placar da HE O Zé Carlos Em São Paulo Do Potengi Está ligado aqui No futebol da 98 Didi Duarte Menos de 10 minutos Eletrizante Começando o clássico 45 segundos Quase que o ABC abre Sensacional o início do jogo As duas equipes Com as suas propostas Bastante parecidas Tanto é que o ABC Começa melhor Porque quem leva O primeiro soco Normalmente O adversário se assusta Fez com que ainda Demorasse um pouquinho O América Entrar na situação de jogo No entanto Agora começa a acender Nessa bola do Pardal Numa diagonal Entra chutando E mais uma vez Edson chega Para intervir E com sucesso O que me parece O América Que está E não é errado Aumentando o campo de jogo Colocando o Juaze Vem aberto Do lado esquerdo E o Kaique Também No entanto Deixa fragilizado O meio da sua zaga Tem que deixar Um dos volantes Um pouco mais preso Na área E puxar mais ainda O Diego Para ajudar nessa marcação Com a volta também Um pouco mais do Roja Mas de qualquer forma O jogo está muito bom E atenção torcedor Ouvinte de futebol A 98 Dá um tempo Para a bola E confere o tempo De jogo No campeonato estadual Para a HL Estamos com 10 minutos Eu disse 10 Eu repito 10 minutos E bola rolando O primeiro tempo De jogo Aqui na Arena De América Zero ABC também Zero A Liliane Está lá em Nova Parnamirim Está ligada No sono 98 Oito A Raquel Liliano Também estão ligados No som do futebol O Luizão Informa A bola rolando O segundo tempo O Potiguar de Mossoró Vai empatando com a Sul Pelo placar de 1 a 1 Na 98 E na 106 FM de Caicó De bem como a vida Fazendo aquilo que sei Fazendo aquilo que gosto É reposição de bola Para o time do América Na pela direita Da grande área O goleiro Everton Está por ali posicionado 11 minutos De futebol Primeiro tempo Zero a zero É clássico Agora o Pablo Ramon É alertado de alguma coisa Aqui pelo quarto árbitro Me parece que ali Ele sinaliza ali Não sei Só sinalizadores Sinalizadores Acredito que sim Ele foi lá Sinalizou Em direção Vai agora O quarto árbitro Em direção A PM Alerta os sinalizadores Na torcida Do América Mandar um abraço Para o meu amigo Alexandre Está lá em Portugal Acompanhando o clássico Júnior Rego Giliano recuperado De uma cirurgia também Francisco Sobrinho Engenheiro Lá no Piauí Também aquele abraço O detalhe é que o sinalizador Ivan toca a bola onde está colocado Neto Tentou chapelar Meteu para o Rodrigo Rodrigues Prende aqui para a ponta esquerda Dois a marcá-lo Caiu ali na marcação O Jean-Patrick Bola saiu para a lateral Lateral do ABC Do lado esquerdo Do lado esquerdo Vem para o lado direito O campo de ataque Rodrigo Rodrigues Acaba deixando Para o Ivan Fazer a batida Doze e quarenta De futebol Primeiro tempo Zero a zero A noventa e oito E a cento e seis FM de Caicó Contando a história do jogo Adalberto recolhe Pelo campo médio Do time mais querido Está pedindo Bola lá O Felipe Guedes Recebe Felipe Guedes Pelo costar Do canhoto Jonathan Abre Já no campo de ataque Alvinegro Bola passa para o Éder Devolve novamente Para o Felipe Guedes Esse mete para o João Wilson Recolhe o João Wilson Baiello Tira do Adreno Pardal Mete na penetração Do Maurício Aqui pela direita Da roda gigante do gramado Maurício transa Jogo pela direita Ainda campo de ataque Para o Ivan Pressionado pelo Jean-Patrick Tem que devolver a bola Para o Maurício Que toca no corredor central Para o Adalberto Sinaliza o Felipe Guedes Está pelo lado esquerdo Recebeu o Felipe Guedes Está bem aberto O Jonathan Felipe Guedes Vai para cima Do Adelson Passou pelo Adelson Deu para o Éder Tira dele Roger Vai tentar se mandar Lá para o comando A bola acaba saindo Pela linha lateral do gramado Arremesso lateral Que favorece a equipe do ABC Zero a zero No som do futebol Faça mais pausas E vá curtir a vida Com Cachaça 51 É sempre uma boa ideia Um brinde a você Beba com moderação Caminhando aqui Para a quatorze De futebol No primeiro tempo O jogo está zero a zero Devolução errada Lá de bola Agora o Edson Bem para a recuperação Da bola para fazer aí A saída para o time do ABC Placar de zero a zero Comecinho de jogo Aqui no clássico O maior clássico Do futebol do RN Batendo Contato com Orlando Batista Lá da 106 Rádio Solidariedade De Caicó A audiência estrondosa Lá no Ceridó Marcou Grande Ceridó Grande Orlando Está ligado com a gente Olha lá o ABC Vai chegando Bola do Ivan Ganhou do Caic Deu para o Neto Voltou para o Ivan Botou no peito Empate a grande área Pela direita Levou na linha de fundo Levantamento Passa pelo Rodrigo Rodrigues Passa pelo Neto A bola fica dominada Já pelo Joás E parou Fez o Breckley Bola Opa Foi pego Foi derrubado É falta É falta Para o América Lá pela direita Campo defensivo gringo E na jogada Que começou com o Ivan Cruzamento passado No segundo pau Não deu para o Rodrigo Também não deu para o Neto Na sequência da jogada Falta de ataque Falta de ataque Falta de ataque do ABC Quem vai para a dobrança Camiseta número 3 Adriano Alves Tudo igual no Clássico Reis 0 a 0 Na informação de Clínica Rehabilite Center Torcida do América Tem saudade dele Ele tem saudade Da torcida do América Está ligado no futebol Aqui da 98 Alô Danilo Lateral esquerdo do Cuiabá Está ligado no futebol Da 98 Está com saudade da praia Está com saudade do América Está com saudade de Natal Danilo A bola dominada pelo time do América No campo de ataque Aqui pelo lado esquerdo Caique Caique recolhe Tirou do bota A bola ali para o Adenilson Passou errado Adenilson Ondeu bola no pé do Pedra Pedra devolve o presente Para o América Para o jogador Que é o Roger Gamucho Roger Gamucho empurrando Para o Adriano Alves Abrindo para o Juaze Lá pela direita Juaze recolhe Prende bola Campo médio ABC Fecha lá atrás A bola vem dominada Pelo Adriano Alves Tocando para o Leandro Melo Leandro Melo recolheu Tirou do Rodrigo Rodrigo Certa ligação de bola Pela ponta canhota Para lá para cá Procura espaço Limpou do Neto Devolve para o Caique Esquina de área Faz o levantamento Para a boca do gol De peito Tirado Alberto Chegou o Adriano Pardal Tirou o Adalberto Opa Houve a falta já do Adriano Pardal Em cima do Jonathan Aponta o árbitro Marcou sim Marcou a falta do Adriano Pardal Em cima do Adalberto Aliás em cima do Jonathan Na hora que ele tentava Matar a bola por ali Terminou sendo sargiado Pelo atacante do time americano Falta Edson Vai cobrar E atenção torcedor Torou vinte de futebol Dá bom tempo para a bola E confere o tempo de jogo No campeonato estadual Para a cachaça Cinquenta e um Dezesseis minutos Eu disse dezesseis Eu repito dezesseis minutos E bola rolando Primeiro tempo de jogo Aqui na Arena América Zero ABC também zero O Jefferson Tales O Emmanuel O Iliane Jardim do Ceridó A turma está ligada No som do futebol O Palmeira de Goianinha Vai empatando com Santa Cruz Pelo placar de um a um Potiguai e Açú também empatam Por um a um Segundo tempo Na noventa e oito e na cento e seis FM de Caicó de bem com a vida Fazendo aquilo que sei Fazendo aquilo que gosto O som do futebol É tempo de opinião Na noventa e oito Didi Duarte Dezessete de bola rolando Primeiro tempo Zero a zero O jogo te agrada ou te aburrece Didi? Não, não Me agrada A minha preocupação É o que está ocorrendo Agora nesse momento Uma pressão muito forte A nível da arbitragem Era essa a minha preocupação É o problema disciplinar Das equipes Porque senão A gente não vai ter futebol Né? De tantas reclamações E reclamações Não houve cartão ainda Tem que ser dado Tem que manter a disciplina É por isso que muitas vezes Ocorre Um jogo mal apitado aqui É em função Dessa gratuidade De não dar o cartão amarelo Porque está dentro de casa Isso repercute mal Precisa ser mais enérgico Clássico tem que ter energia E tem que começar cedo Deixar para depois Ele vai ter que expulsar muita gente E não é isso Que o futebol Nos privilegia hoje Tem que terminar os 22 em campo E com qualidade de jogo E fim de papo Falou O comentarista da noventa e oito Didi Duarte Lá vem o América Com o Jean-Patrick Lá no canhoto Metendo o bala para o Diego Marcando ali pelo Pedra Foi pego pelo Anderson Pedra Falta do Pedra Em cima do Diego Encurra as novas o Anthony Está ligado aqui no futebol Da noventa e oito É falta para o Mecão Em cima da linha de misória Ali na linha de misória Do gramado pelo lado esquerdo É o América da Raíssa Rodrigues Que vem para a cobrança de falta Com o Leandro Melo Leandro Melo devolvendo bola Pelo campo médio do Mecão Para o Alisson Alisson para o Leandro Melo É pelo lado O canhoto vai para cima Da marcação do Neto Leandro Melo transa O jogo empurrou ali Para o Jean-Patrick Fica na marcação do Maurício Segura o Maurício Recorre o Maurício Pede aproximação Não chega ninguém com ele Não se apresenta ninguém Para jogar com o Maurício Ele toca pela ponta direita Nos cabos Rodrigo Rodrigues Antecipa ali o Alisson Atrasando bola para o Everton O Everton sai jogando Como o Kaique Kaique foi pego pelo Ivan Levou vantagem Ficou sentindo Árbitro deu vantagem Mas o Kaique ficou sentindo A entrada do Ivan E o Adriano Alves Bota a bola para fora Agora Dionísio Isso Ficou sentindo o lance Uma jogada mais dura Agora o Pablo Ramon Consulta o seu auxiliar Vai checar a situação Do atleta do América Pinta atendimento médico No gramado Jogo parado Zero a zero Na informação de livraria Câmara Cascudo Abraçar o Eduardo Ramos Lá na RK Nosso querido amigo O André E toda a equipe de segurança Do prefeito Álvaro Dias Sintonia fechada No som do futebol Marcos O que eu acho interessante Sabe o que é gringo Aí ele vai para São Paulo Aconteceu o que aconteceu Discussões a mais Foi jogador expulso Precisa ter tranquilidade O ABC está jogando tranquilo Evidentemente Claro que não deixa De chegar forte Uma vez ou outra Mas o América Não pode ficar nessa situação De achar que pode ganhar No grito E muito menos o ABC Com isso Vocês estão desmerecendo Aquilo que foi feito Confiança Na contratação de vocês Atleta Portanto o árbitro Tem que ser mais severo Ele vai ter que dar Um cartão Uma hora para outra Aqui E tem que ser rápido Senão ele vai perder O rumo do jogo Ok beleza Falou Está falado Didi Duarte Bola Bola vem tocada Pelo Márcio Tenta ligação Do comando Aqui Esquerdo Mete bola Do peitoral Do Jean Patrick Ele ganha o Ivan Tocou no costado Do Maurício A direita do Pardal Ivan de Wader Lá do canhoto O Deus voltando Vai marcar O América Rogério Adivinha É do Mecão É do Mecão Do Mecão Do Becão Do Becão Do Becão Roger Gamucho Na marca de 20 minutos O bola rolando O primeiro tempo do jogo Aqui pelo lado esquerdo Escapulida Do Pardal Tocou para o Roger Gamucho Ele confirmou Meteu para o fundo Na rede O Edson Prati Já era O Roger Gamucho Foi direto Para a galera Levanta 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 Torcedor americano Viva Pesteja E comemora Você tem direito O Roger Gamucho O 18 Obre dentro Na camisa Do Becão O Roger Gamucho O Roger Gamucho É gente boa Mas não dá moda Para ninguém O detalhe do gol Eu quero ouvir O Chico 21 minutos E bola Rolando o primeiro Tempo de jogo Didi Duarte Roger Gamucho Bem no jogo Foi lá E estreia Com gols A estreia em casa E com gols É verdade Mas aí prova O jogador Que sabe ter o seu posicionamento E aproveitamento Da bola de linha de fundo É isso que tem que ser feito O América É isso que tem que fazer A BC É jogar futebol Não tem por que discutir Com a arbitragem Imagina o senhor E se expulsa um de cada lado Para ter que segurar a barra Pois não É jogar A América pegou Botou no chão Foi ao cruzamento Numa bola individual Deu para trás E o Roger chegou Metendo para o gol Agora sim Quem entra Numa situação emocional diferente É o ABC Mas tem que ter calma Tranquilidade E fazer o jogo andar Não queremos que transmita Esse jogo Numa situação diferente Falta de qualidade Não é isso que a gente quer Tá aí O jogo tá bom E deve melhorar Noventa e oito Som do futebol O Aralto Peças e serviços Para seu caminhão Garantia para você Seguir em frente Natal Três dois zero nove Vinte e dois zero zero E Parnamirim Vinte e trinta Oitenta e oito zero zero Aqui vinte e dois e meio De bola Agora sim Reestabelecido O meu contato aqui Foi fatal Esse ataque do América Aqui pelo lado esquerdo O Kaique A presença do Adriano Pardal Dando Voltando E o Roger Camisa dezoito Batendo De esquerda A bola terminou No fundo do barbante No primeiro gol do jogo O Adalberto Já tava chamando A atenção Pra jogada do América Aqui pelo lado esquerdo De ataque Marcou Conselheiro do ABC Ligado aqui comigo No futebol Da noventa e oito O Joacim Afra Joacim Afra Mudou Gostou E ficou aqui na Noventa e oito É Falhou Joaz e sobra Do Jonathan Lançamento Lá pela ponta Canhota Jonathan Levanta Pro boca De gol Tá chegando Rodrigo Rodrigo Estira de cabeça E vem o América Carregando pelo lado Canhoto O campo intermediário Aqui com o Diego O Diego tocando O jogo Onde está colocado O Pardal Antecipa Bem na parada Fazendo o corte Jean Patrick Carrega Jean Patrick Pra cima do ABC Metendo bola Pro Adelilson Tentava ligação Ali para o Adriano Pardal Deu errado Adelilson A bola de graça Pro Edson Edson rapidamente Lá pelo lado esquerdo Do campo médio Mais querido Tocando pro Jonathan Para o Felipe Guedes Esse devolve Para o Adalberto Adalberto prende Bola recolhendo Dominando Adalberto Lê pelo campo intermediário Do ABC Que perde o jogo Pro A zero Vai lentamente Adalberto Tenta ligação No meio da zaga Buscando o Neto De graça Bola pra defesa No goleiro Everton Um América Zero ABC Reabilitação É coisa séria Procure quem é A referência E tem credibilidade Reabilite Center A reabilitação De Natal Fone Trinta e dois Vinte e três Oito meia Oito dois Você tá ligado Ouvinte da noventa e oito Que pode assinar O canal da noventa e oito No Youtube Youtube Noventa e oito Youtube ponto com Barra noventa e oito FM Natal Tá certo? Lá tem o bate-papo Tem a transmissão Do áudio do jogo Da narração do jogo E você vai interagindo Também mais uma opção De canal aí pra você Da noventa e oito Tá legal? Youtube da noventa e oito A bola do América Campo médio Com Adelino Alves Na direita Girando aqui Do corredor central Pro Alisson Alisson mete Para o Adelilson Adelilson recolhe Onde começa O jogo de futebol Preto Adelilson Levantamento Pro Jean Patrick Subiu a bandeira Tá curtindo Amor em terra estranha E o Adalberto Fez compra Mas não valia mais nada Porque já havia sido Apontado o impedimento Do Jean Patrick É isso Chiquinho? É verdade Já havia sido Apontado o impedimento Na hora do lançamento Ele partiu aqui Do lado esquerdo Só que Adalberto Tentou tirar E botou contra Pegou no contrapé Do Edson Mas o Arthur Já havia parado o jogo Lá vai o ABC E lá vai o time Carregando bola Lá em Pelotas Do Rio Grande do Sul A Fabiana Almeida Tá ligada comigo Alô Fabiana Almeida Tá ligada comigo No futebol da 98 Em Pelotas do Sul Do Rio Grande do Sul A bola vem dominada Pelo time do ABC Lá pelo lado do Canhoto O Jonathan Deu bola pro Eder Tentava devolução Pro Jonathan Errada A bola acaba saindo Pela linha lateral Do gramado Lateral que favorece A equipe do América Lá pela direita Campo Médio Joás Vem pra batida E atenção Torcedor Ouvinte de futebol Dá bom tempo Pra bola E confere o tempo De jogo No campeonato estadual Para Guaralto Estamos com 25 minutos Eu disse 25 Eu repito 25 minutos E bola Rodando o primeiro Tempo de jogo Aqui na arena Um para o América Roger Gabucho Zero para o ABC Ana Maior A audiência esportiva Ligada no som do futebol Lá nas quintas O Vasconcelos Tá ligado no som da noventa e oito Tá torcendo pelo ABC Eu informo o campeonato Potiguar Para o público total De quinhentos e vinte espectadores Final do segundo tempo O Potiguar vai empatando Com a Sul Pelo placar de um a um Aqui na noventa e oito De bem com a vida Fazendo aquilo que sei Fazendo aquilo que gosto Noventa e oito FM Todo mundo tá ligado Aqui vinte e seis E bola rolando Márcio Macedo Tá ligado comigo Tá vibrando A vitória parcial Do América Andréia Freitas Apresentadora do Arena Também tá comigo Tá ligada aqui No futebol da noventa e oito A Vanessa Que tá aqui Cobrindo o jogo Pra TV Ponta Negra Também tá ligada Tá todo mundo Acompanhando o futebol Lá vem o time do ABC Se defendendo Recupera o Diego O Diego tocou bola Pro jogador Que é o Jean Patrick Que tentou invadir a grande área Pelo lado Cadê o outro botão A cabeça Atira por baixo Da de Maurício Maurício recolhe Prende bola O Maurício Maurício lateraliza o jogo Metendo pro Ivan Devolve para o Maurício Toca pro Ivan novamente Pressionado pelo Pardal Desarmado Falta do Adriano Pardal Em cima do Ivan Aponta o árbitro Falta sim Do Adriano Pardal Chegou empurrando o Ivan Já mandaram um grande abraço Marcos Curtindo a gente Ana Carla Martins E o Marcelo Montenegro Grande abraço Claudimar também E os gêmeos Lá em Laranjeira Tá todo mundo Curtindo o Marco Tá Tá todo mundo ligado Aqui no futebol Da 98 Lá vem descendo O ABC Bola vem dominada Ali pelo Joilson Joilson recolhe Pela roda gigante Do gramado Pro Neto Pressionado pelo Leandro Melo Encontra espaço Com o Joilson Novamente lá Do canhoto Metendo bola Para o Jonathan Escapa Para o Joás Recolhe Jonathan Jonathan Empurrando O bala De estar colocado O baiano Que é o Joilson Virando o jogo Para o Felipe Guedes Felipe Guedes Domina Vai abrindo Ele vai para cima Do Adenilson Deu para o Neto Deu para o Joilson Fica Bola dominada Já pelo jogador Que vem carregando O Joás E Joás E metendo o jogo Para o Adenilson O Adenilson Para o Diego Diego recolhe Pela linha média Do time do América Atira do Rodrigo Rodrigues Devolve bola Para o Kaique Kaique na meia lua De grande área Para o Alisson Alisson tem Adriano Alves Pedindo lá pelo bico Da área pela direita Alisson recolhe Pressionado sempre Ali pelo Neto Fica a sua opção De bola O Adriano Alves Recolheu Girou Adriano Alves E tem que tocar Essa bola Pela linha lateral Do gramado Um para o América Zero para o ABC Aqui no som do futebol Vai construir Ou reformar E precisa de equipamentos Para a sua construção A HE possui Uma unidade exclusiva Para a locação De máquinas E equipamentos Para facilitar Ainda mais a sua obra Na HE tem tudo Para a sua obra Passe lá Ou fala pelo WhatsApp 99460 0784 Didi Duarte 29 de futebol Primeiro tempo 1x0 América Qual é do jogo? Eu acho que agora O América inclusive Ele trata de trazer Um jogador Para fazer Mais um jogador Na segunda linha Estava jogando Em duas linhas de quatro Com um jogador Mais avançado E o outro Nessa intermediação Da segunda linha Ou seja Agora colocou Cinco jogadores Numa linha no meio Mas só um na frente Que muitas vezes É o Pardal Com uma linha de quatro Fala lá Olha lá O ABC dominou O Felipe Guedes Invadiu a área Vai empassar Bateu em cima Do goleiro E o Everton Tentou pegar Por cobertura O Everton Cresceu Ali em cima Do Guedes A defesa Do goleiro americano Gringo E o lançamento Foi na medida Marcos encontrou Felipe Guedes Como elemento Surpresa Chegando de trás Mas faltou O jogador O atacante O atacante Mercedista Perdeu o ângulo Para definir E simulou Um pênalti O Júnior O Júnior O Júnior está ligado Comigo Acompanhando o futebol Da 98 Mudou O goleiro americano Aqui Jogo no campeonato estadual Para livraria Câmara Cascudo Trinta minutos Eu disse trinta Eu repito Trinta minutos E bola rolando Primeiro tempo de jogo Aqui na Arena De um Para o América Roger Gaúcho Zero Para o ABC O Rogério está lá Em Santo Antônio Do Salto da Onça Está torcendo Pelo Mecão Eu informo Lá no Nazareno Em Goianinha O Palmeira Vai empatando Com Santa Cruz de Natal Pelo placar De um a um Marcos Lopes Correia Lima Tenente Coronel Correia Lima Está ligado Aqui no futebol Da 98 Torcendo pelo Mecão Escanteio Para o ABC Fazendo a batida Aqui pelo lado Direito Vem para a cobrança Ivan Ele vai levantar No agito No agito Ele sabe Que não tem favorito Perde o jogo Por uma zero O ABC Busca o empate Voltorizado Levantamento Tirou o partal de cabeça A sobra vem para o Jonathan Lá pelo bico da área Pelo lado esquerdo Pressionado Que está pelo Roger Camucho Ele recorre Domina Deixa que a bola saia Pela linha de lado Lateral do ABC Cobrado Jonathan Jonathan tocando Aqui próximo da linha Demarcatória do gramado Para o Felipe Guedes Que gira a bola Pela direita Para o Joilson É o baiano Que vem se mandando Aqui pelo lado direito O Joilson Encara a marcação do Diego Faz o lançamento Ponto direita Bonita Bola para Ivan Vai para cima dele Caique Toquinho de bola Foi do Caique Pela linha lateral Arremesso lateral Para o ABC Fazer a cobrança extrema Ponta direita E vão Vem para o manuseio de bola Aqui tritão de futebol Lançamento feito Bruno Neto Na área Proteção Ader o Felipe Que chegava A bola foi de graça Pela linha de fundo Apenas o tiro de meta Para o América Vence o jogo 1 a 0 No som do futebol Ouvinte 98 Você na livraria Câmara Cascudo Tem cupom de desconto É só falar que ouviu Na 98 E ganha na hora 10% para livros 5% à vista E em 5 vezes Nos cartões Ligado comigo Aqui no futebol Da 98 Flávio Anselmo Alô Flávio Anselmo Homem forte Da Azul Linhas Aéreas Alá em Piranji Do Norte Ligado aqui no futebol Da 98 A bola vem dominada Pelo Eder Tocando o jogo Para o João E o somete Para o Pedro Campo de ataque Do ABC Se manda a pedra Virou o jogo Lá pelo lado O canhoto Vai tentar pegar O Jonathan Jonathan evitou a saída Recolheu o rende A lateral do gramado Faz o levantamento De bola Invertendo aqui Pela ponta direita Vai tentar a jogada Com o Eder Tirou de cabeça Já o jogador Que era o Jean Patrick Que aparecia Recuperação do João Wilson pela direita João Wilson tocando Bola onde está colocado Ivan Ivan pressionado Pelo Diego Tem que atrasar Para o Maurício Na roda gigante Do gramado Já mete bola Para o Adalberto Adalberto se manda Para cima do Adenilson Faz ligação de bola Antecipa fazendo o corte Já o João Joás Recuperação do ABC Com o Neto Neto pelo perda Perda de cabeça Atenta Rodrigo Rodrigues Tira da de Alisson A bola vem pelo alto Dividido na cabeça Do Jonathan Opa Um choque ali Com o Adenilson Tá caído O árbitro parou Deu falta não Só o lateral Deu um choque normal Ali né O Dionísio Ele entendeu Que o lance Foi normal O atleta do América Ficou sentido Está caído Vai pintar Atendimento médico Mas marcou lateral Lado esquerdo Para o ABC No placar de livraria Câmara Cascudo América 1 ABC 0 Em Morro Branco Ligado no futebol Da 98 Seu Rivaldo Alô Seu Rivaldo Em Morro Branco É o outro Que mudou Gostou E ficou aqui Na 98 Didi Duarte Jogo parado Adenilson sendo atendido 33 de futebol Primeiro tempo Segue uma 0 Para o América E o jogo É o ABC Tá tentando contornar Sobre o gol Que tomou O seu emocional Melhor Situação De um novo valor Para o próprio ABC Nessa tranquilização Se tranquilizando Ele pode chegar Com mais facilidade Eu acho que o América Precisa dar uma bafa Não se coloque muito Retraído não Porque aí Vai dificultar Inclusive Numa situação Daquilo que hoje O América Tá precisando Que é a vitória Não adianta ficar Numa tentativa De se defender Apenas 1 a 0 Nesse momento Claro Jogar com inteligência Procurar uma marcação Na postura de meio O campo Para forçar um contra-ataque Nas costas De um dos dois zagueiros Tudo bem Mas desde que não tenha Isso não pode ser feito Faz uma marcação Uma hora em cima Do ABC Para forçar um pouco O erro também Do ABC E essa tranquilidade Que o ABC Está tendo Está tendo Para estar com a bola E tentar reorganizar novamente Portanto Acho que é um jogo Bastante estudado Com relação a um clássico Que tem muito a ver Com o campeonato estadual Sai jogando errado E a Loriane Solano Editora do Arena Alô Loriane Alô Ivanei Cinco minutos Dominou no braço Dominou no braço Disse que era peito Foi no braço Roger Gabucho Vai no azar Roger Gabucho Matheus Adivinha Gol É do Becão Do Becão Roger Gabucho Na falha absurda Do Adalberto Roger Gabucho Não está nem aí Para a falha Aproveitou Fuzilou Meteu para o fundo Da rede Na marca de 37 minutos De bala Romão Destapa Inicial do jogo O Edson Pratim Já era O Roger Gabucho Foi direto Para a galera Levanta 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 Torcedor americano Vibra Festeja E comemora Você tem direito O Roger Gabucho O 18 Sobretendo Câmara Cascudo 2 a 0 América Didi Duarte Ele mesmo se acusou Que foi mal A interpretação dele Que a gente vê daqui É de desânimo dele Mas não é isso Tem que ir para o jogo Tem que fazer com que o jogo ande Acho até que Joás está um pouco nervoso do lado direito Mas no resultado de 2 a 0 Dá mais tranquilidade até para o América retornar Inclusive para o seu segundo tempo Com uma melhor condição de distribuição Não que não esteja Está fazendo Mas fazer a operação Essa fatal Que está sendo pelo lado do Roger Ou em cima do Patrick Para que o Roger entre no local certo Aquilo que o Roger está fazendo Na penetração em diagonal Para dentro do gol No facão Tem que fazer o Roger Para o Patrick Nessa entrada Não joga muito com um atacante Funcional lá da frente Não é um jogador Por exemplo Que faz o Pardal Não Ele sai para jogar E aí os zagueiros Não tem a quem marcar E se dificultam nessa marcação E aí não tem uma sobra Que possa fazer Na velocidade Essa marcação Que é As coberturas em cima do Roger Ou do Patrick Entrando pelo lado esquerdo Os gols que aconteceram Foram bolas bem trabalhadas E a do segundo gol Evidentemente Foi uma fatalidade Errou no caso O escorregão No jogador Adalberto Acho o jogo bom Provém Até mesmo Para o segundo tempo Quem sabe Muito melhor Porque o ABC Não pode ficar Nessa situação E mexeu o time do América Saiu machucado O Adriano Pardal Número 11 Entrou Max Número 9 O homem de pedra Número 9 Está no jogo Marcou E atenção Torcedor Ouvinte de futebol Dá um tempo Para a bola E confere O tempo de jogo No campeonato estadual Para a H É quarenta minutos Eu disse quarenta Eu repito Quarenta minutos E bola rolando Primeiro tempo De jogo Aqui na Arena Das Unas E dois Para o América Roger Camucho Duas vezes zero Para o ABC Curtindo a noventa e oito Ouvindo o som do futebol O Lopes Está ligado No som do futebol Está torcendo Pelo mecão O gerente Lá do Nordestão Ligado no som Da noventa e oito Eu informo O torcedor A bola está rolando E o Potiguar de Mossoró Vai vencendo o Açú Pelo placar De dois a um Lá no estádio Nogueirão e Mossoró Mais um do Jefinho Potiguar de Mossoró Tem dois Açú tem um Quarenta minutos Do segundo tempo É, então o Jefinho Já é o artilheiro Isolado No campeonato estadual Segue O Potiguar retoma Depois de dez anos O último artilheiro Que ele teve No campeonato estadual Foi o Canidezinho Amarelo para o Max Já havia pintado antes Amarelo para o Diego Não é? Então o Diego e Max Do América amarelados Confere, confere sim Cartão amarelo Para Max No lance No anterior Tinha sido para o Diego Camisa número oito Então dois amarelos Na sequência Oito e nove Para o América Diego e Max No gente que se liga Na gente O advogado Rodrigo Menezes Está ligado Aqui no futebol Da noventa e oito Alô Rodrigo Menezes É gente que se liga No futebol Da noventa e oito FM Todo mundo está ligado Lá tem o ABC Descendo o João Wilson Pelo lado Direito marcado Pressionado Para o Diego Desarmado Pelo Diego Meteu bola Lembra o Jean Patrick Escapou Do Anderson Pedra Diego Jean Patrick Domina Passou de passagem Ganhou o Jean Patrick Vai marcar O terceiro Derrubado É falta O árbitro Diz que foi na bola Na frente Do Caio Do Pablo Ramon Ele disse Que o Maurício Foi na bola E que não atingiu Jean Patrick Aí na sua frente Chico Olha Sanduíche Viu Mar Na realidade Um verdade Um verdadeiro Sanduíche O árbitro O árbitro Terminou Não marcando Como é que pode Didi Duarte Uma falta claríssima Na frente do árbitro Meia lua de grande Área Ele pipoca A falta por trás Tem em árbitro De absorver De maneira negativa Na real Três ou quatro Situações Finalzinho do segundo tempo Anotem aí 38 Segue o jogo É Roger Gaúcho Metendo bola Para o Diego Diego tenta o Max Batendo em cima da zaga Sobra voltou Para o Adelino Agora só do América Bola dominada Pelo Adelino Alves Esse metendo Para o Diego Diego tocando O jogo Onde está colocado O Adelino Abre o compasso Pelo lado Canhoto Se manda Caique Vai levantar Para a boca Do gol de cabeça Jean Patrick Tentava a rolada Para o Max A bola vai sendo Pela linha lateral Do gramado Arremesso lateral Para o ABC Lá pela esquerda Campo defensivo 45 e 40 De futebol O Paulo Trigueiro Está ligado Aqui no futebol Da Noventa e oito O Ranieri O mestre Das tesouras Da da Uts Barnieri Está dando carona O som da noventa e oito Ligado comigo Curtindo o futebol A bola vem dominada Pelo camisa dois Que é o Ivan Ivan domina Pela direita Campo médio Do time do ABC Vai se mandando Ivan tenta sair do ABC 46 é contagem regressiva Aqui na noventa e oito Na cento e seis FM de Caicó Dominando ali Maurício Maurício empurrando O bala onde está colocado O Adalberto Esse gira para o Jonathan Lá pelo lado esquerdo O Jonathan devolve Bola para o Adalberto Está pedindo Anderson Pedra Onde começa o jogo De futebol Recebe o Pedra Pedra vai para cima Girando o bala Aqui pela direita Para o Ivan 46 o tempo vai passando E é contra o ABC Esse primeiro tempo do jogo Dominando o Maurício Maurício abrindo Onde está colocado O jogador Que é o Adalberto Ele tenta a inversão De bola Pela direita Está buscando Neto Tira de cabeça Caique Afasta o perigo A sobra Vem para o Jonathan Ganha no cabeceio Ali do Adanilson Baixou no gramado Metendo o bala Onde está colocado O Felipe Guedes Abriu na ponta esquerda Que recolhe o Ender Vai para cima Da Joási A bola bate Do Joási Vai pela linha de fundo Escanteio para o ABC Dionísio E o Joási fez o corte Lá pelo lado direito O Marcos acabou Ele mesmo colocando Para esquinado Do lado esquerdo Que vai para a cobrança De perna canhota Jonathan Meia dúzia América 2 Na informação De Guaralto Ô Marco Eu acho que o Pedra Não volta para o segundo tempo Coitado Ele está sentindo O jogo E muito E não é só ele não O próprio Guedes Está sentindo É tudo isso Um esforço muito grande Quando se troca Ou modifica Algum jogador Critica-se muito Nessa situação Mas era o momento De descansar Realmente Esses dois jogadores Para nós foi bom Ele estar jogando Porque dá valor Ao clássico Agora na realidade Estão com dificuldade Do jogo É Felipe Guedes Que recolhe Pela linha divisória Do gramado Pressionado pelo Diego Encontra espaço Metendo o balo De estar colocado O Ivan que se manda Com ela levanta a cabeça Rompe a linha demarcatória Do gramado Ivan Ivan transa jogo Aqui pela direita Com o Joilson Metendo onde está colocado Adalberto Adalberto deslocado Inverte o jogo Lá pelo lado do canhoto Passou pelo pé Da bola cai Dominada pelo Jonathan Quarenta vai terminar No primeiro tempo Em quarenta Boito bala dominada Pelo Ender Na ponta esquerda Recolheu o Ender Faz o levantamento Para a boca do gol Afasta a linha do Alves Quando levanta O braço o árbitro E diz É fim de jogo É fim de papo No primeiro tempo Dois para o Alemã Roder Camus Um dos vezes Zero para a equipe Do ABC Francisco Inácio Dionísio Oterra no gramado Já cheguei atropelando Contudo Final de jogo Final de espetáculo Os jogadores do América Ainda não desceram Do ABC Está saindo O Green Goal Isso Os primeiros atletas do ABC Vão passando diretamente Rapidamente Para o Vechero Vamos ouvir o Felipe Guedes Nesse primeiro tempo Aqui de casa Que o ABC saiu atrás Fazer gol né O Astroxime entrou Acomodado Mas vamos ver Vamos ver o que o professor O René vai falar Para ele botar no segundo tempo E tentar fazer os dois Chico Muito bem Tu está aqui Do Alberto Os jogadores do ABC Vocês já deixaram Velocidade Veja só Veja só A entrada do Max Muda para vocês Com certeza É um jogador mais nove É um jogador mais fixo Que faz mais a parede Do que o Pardal Vai ser importante também Para a gente Na bola parada É um jogador alto Para ganhar a primeira E a segunda bola Então com certeza É um grande jogador E vai entrar aí Como entrou agora E vai dar o máximo Para a gente conseguir essa vitória Tá legal Tá igual Eu estou com o Eduardo Rocha Aqui no vestiário Aqui na passagem Antes do América passar Para o intervalo Eduardo estava falando aqui Sobre a arbitragem Como é que você avalia Esse primeiro tempo De Pablo Ramon, Eduardo? Olha Eu acho o seguinte Que o ato está vindo bem Ao América fazer dois a zero Ele começa a Inverter critérios Isso é muito perigoso Mas Vamos aguardar O término da partida Vamos deixar ele trabalhar Com tranquilidade O que nós pedimos a ele É que ele apita o jogo Sem prejudicar a ninguém E o América está sendo prejudicado Em pequenas jogadas Em jogadas que Uma que não foi impedimento Foi até o gol contra do ABC Mas não vamos questionar isso agora Ok? Vamos aguardar E vamos rezar Para que ele faça uma boa arbitragem O América não aceita mais ser gafado Tá aí Eduardo Rocha Aqui no túnel da Arena América Da Arena das Dunas Dirigente americano Reclamando e salientando Os dois lances polêmicos Desse primeiro tempo É com vocês aí Luiz Eduardo O som do intervalo Luiz Eduardo Ligado no futebol É rapaz Primeiro tempo de jogo encerrado O América vai vencer no ABC Pelo placar de dois a zero Expectativa para um segundo tempo Cheio de emoção E com mais movimentação No som da noventa e oito E você é claro Acompanha tudo aqui no som da número um Através do YouTube Através das redes sociais E aqui no canal consagrado E campeão de audiência Vamos para um rápido intervalo comercial Na volta Eu atualizo você torcedor Com o final de jogo Lá em Goianinha E também em Mossoró E vamos bater um papo Com o nosso Digi Duarte Para falar deste primeiro tempo Onde o América vai batendo no ABC Pelo placar de dois a zero Parcialmente Este é o nosso som do futebol Está chegando a época do ano Em que Natal faz questão da qualidade Variedade e preço baixo Da livraria Câmara Cascudo Afinal, volta às aulas É na livraria Câmara Cascudo Tem estacionamento privativo O menor preço garantido E ainda cobrimos o preço De qualquer livraria de Natal Descontos de até trinta por cento Em mochilas com carrinho E toda loja Em até dez vezes Nos cartões Sem juros Livraria Câmara Cascudo A número um No volta às aulas Procure nosso gerente É proibido perder zedas Tinta essas melhores marcas Material elétrico, hidráulico E muito mais H é passar lá Tudo para sua obra Piso e vestimentos Para construir ou reformar H é passar lá Ferramentas elétricas e manuais Você já sabe onde encontrar H é tudo para sua obra H é passar lá Saúde é o bem mais precioso Que temos na vida Por isso é importante procurar Um profissional ou lugar de confiança Como a Clínica Rehabilite Center Com mais de dezesseis anos de atuação É uma das clínicas mais procuradas de Natal E referência do Rio Grande do Norte Em reabilitação Possua variedade de especialidades Rehabilite Center Rua Francisco Borges de Oliveira 1296 Lagoa Nova Por trás da caixa d'água Agora serviço completo também é na Guaralto Os melhores preços em peças e serviços para ônibus e caminhão Guaralto Em Natal na Morgolveia 3209-2200 E em Parnamirim na BR-101 2038-8800 Agora está livre da marcação Vai lançar a cachaça no copo Que drible, que lindo E é Gol Atenção, a multimédica o informa seu novo número para marcação de consultas e exames. Agora é só ligar 20 30 80 04 repetindo 20 30 80 04 atendimento em celulares vivo e o WhatsApp nove oito um nove um setenta sete sete. Tim nove nove meia meia quatro nove meia oito três. Oi nove oito sete meia dois meia dois quatorze e claro nove nove um dezesseis setenta cinquenta e cinco atendimento unidade Petrópolis vinte e vinte zero zero dezoito multimédica o quinze anos é multimelhor é multimédica. Comentários com Didi Duarte o som do intervalo. Antes de ativar o Didi Duarte aqui no som do futebol da noventa e oito passando pelos resultados do campeonato Potiguar o Potiguar de Mossoró bateu o açu pelo placar de dois a um lá em Mossoró e o Palmeira de Goiania venceu o Santa Cruz pelo placar de dois a um. Campeonato Potiguar em sua quarta rodada e você acompanha tudo aqui no som do futebol. Ô seu Didi, mas na arena mais bela do Brasil com dois gols de Roger Gaúcho o América vai vencer no ABC pelo placar de dois a zero. Este resultado de vitória parcial para o América é justo ou não? O resultado teria que ser outro. Me fala aí Didi Duarte como é que foi esse primeiro tempo? O Lula na realidade a gente começou a mil alucinante aqui e que na verdade poderia ter sido transformação muito diferente do que ocorreu e sem dúvida nenhuma depois desses dois a zero não há como você contextualizar diferentemente do que o ocorrido de dois a zero. O América sim ele tem todo o direito de sair com essa vitória e com um sorriso no rosto. É evidente que o ABC teve uma oportunidade aos 44 segundos através do Neto cabeceando para baixo aonde o goleiro pegou. Mas era uma possibilidade de haver mudanças também. Ocasiona-se muito isso quando acontece lances assim repentinos, não são aqueles lances que já está programado de ocorrer, são lances de criatividade, são lances que ocasionam no jogador de repente é esse jogador criativo e que o futebol brasileiro ele muitas vezes está deixando de lado e isso está começando na base. Nós temos que continuar ainda produzir esse jogador com a sua liberdade de construção. Portanto, essas jogadas que ocorreram foram muitas de triangulação e às vezes de penetrações do jogador no tempo certo. E diga-se de passagem, Roger está fazendo uma estreia daquilo que o América precisava de jogadores que não têm medo da responsabilidade, de chegar próximo ao gol, que imaginar dentro do espaço de campo que a possibilidade de ele chegar antes do zagueiro é muito maior, principalmente ele vindo de trás. E ocasionou isso nos dois gols. Mas antes desses dois gols, aconteceram jogadas muito importantes, né? Outra lance de bola perdida também foi pelo próprio Neto. As chegadas que possivelmente com o Patrick e o Kaique no entrosamento maior de passagem estava dando certo. E essa bola também, por estar pelo lado do campo, tanto o Patrick como o Joás do lado direito, que diga-se de passagem, está um pouco nervoso o menino. Está um pouco nervoso o Joás. Não é dele essas ações que ele tem. Claro que dizia que tecnicamente não é um jogador com todos esses predicados, mas com força, com velocidade, com participação na marcação, é um jogador efetivo para isso. Como é o primeiro jogo, a estreia dele está sendo um pouco sentida. Evidentemente ajuda os dois a zero. E essas bolas de prolongamento do lado do campo é que são fatais hoje. Você vê isso no futebol que é jogado por alguns treinadores que não precisa dar muito toque na bola. Ser mais agudo pelas bolas laterais do campo. O que estava ocorrendo é que Joás ficava muito aberto pelo um lado e Kaique do outro, e não fechava o volante por dentro. Eu acho que houve aí, não que fechou mais o Leandro, e Leandro fazendo uma partida exuberante na marcação. Há o contexto... Não deixa buracos abertos. Não que seja um jogador que destrua muita jogada. Não é isso. A Denilson poderia participar um pouco mais. Começou a participar depois que está 2 a 0. E isso não é bom. A gente vê o seu jogador quando está as coisas naquele entre-eixo de insegurança. O jogo está 0 a 0 ou está 1 a 1. O jogador precisa estar mais presente. E a diferença do Roger é essa, como é o caso do Pardal. Há uma jogada... Há sentido nisso. Esse sentimento do Pardal sair é preocupante. A entrada do Max, ela é importante? A mim não me parece. E eu explico o porquê. Max preenche o meio aonde Patrick, pelo lado. Ele entra na frente do zagueiro e o Roger, do lado oposto, faz o mesmo na entrada por dentro. Porque o que eles fazem é fazer a parte da lateral e chegar na linha da grande área, chegar cruzando. Ou antes mesmo. E aí é onde entra no facão, como se costuma falar, a penetração do jogador na frente do zagueiro. E se Max ficar ali, provavelmente vão dar a condição da marcação de um zagueiro em cima dele e o outro sobrando. Aí facilita a marcação. Se o Max continuar saindo para ver exatamente essa entrada, tudo bem. Aí a possibilidade continua nessa existência. E outra coisa, se houver o cruzamento agora, tem que se pensar duas vezes no chão. E sim por cima no Max. Max teve uns problemas muito sérios dentro do América. Em função disso, o jogador que vai fazer o fundo do campo precisa entender, tem que ter a inteligência do jogo. Que a bola, quando você tem atacantes altos, que tem como essência o seu bom cabeceio, a sua boa participação, sempre no canto, na trave oposta, né, do jogo, do campo, é o jogador que vem de trás do segundo pau, podendo avançar e cortar de cabeça na frente, exatamente finalizar. Então, muitas vezes, o próprio Max teve que sair do jogo porque não houve esse oferecimento no início da competição. E aí ele, na contusão, evidentemente, agora retornando, não sei se ele vai ter toda essa condição. Pelo lado do ABC, acho que os jogos que houveram foram jogos de característica muito decisivo, principalmente esse do Moto. Mas ele saiu do 2x0 para o empate e fez uma conquista. Mesmo que seja passado de fase, é uma conquista. E isso traduziu ao ABC um processo emocional muito grande. A recuperação física desses jogadores não é somente do corpo, mas sim da cabeça. Sinto muito o Pedra, a atuação dele. Quando o Joilson entra, esse menino que eu acho ele fantástico, o Joilson, é um excelente jogador. Ele está meio perdido pelo lado direito do campo. Ele não é um jogador para jogar do lado direito muito aberto. Ele é jogar numa função do próprio Pedra ou do próprio Guedes. E aí, para tirar um desses jogadores, é meio preocupante. Mas eu vejo que o Pedra, nesse momento, terminou o seu primeiro tempo muito exausto. Exatamente por ser um jogador de muita responsabilidade, muito importante na característica defensiva. Portanto, o ABC não conseguiu marcar bem depois dos seus 25 minutos de jogo, onde ocorreram depois, aos 36, 35, o segundo gol. E que deu até uma consistência maior para o América. O que se espera nesse segundo tempo agora é que age, que mude uma característica de outro jogador. Vai haver mudanças no time do ABC, a gente está vendo daqui, gringo? Número 19 e número 23. Portanto, é aquilo que a gente tem, Lula, a esperar um segundo tempo, talvez, muito mais valioso. Um ponto que eu acho negativo até agora é o problema da arbitragem. Arbitragem disciplinarmente não está boa. Inclusive, aquilo que normalmente o dirigente do americano falou, claro, tem um certo nível, né, de razão por estar reclamando. Dois mudanças no ABC, camiseta número 19, Anderson. Anderson vem para o jogo, camiseta 19, camiseta 19 e o vinte e dois, o chileno Boris Sagredo. Saíram da equipe Anderson Pedra, camiseta número 5 e Eder, camiseta número 11. Mudanças dupla na Vila de Ponta Negra. Perfeito, meu caro de Isotene, informando pra gente as mudanças do mais querido. E o Didi Duarte que aumentou este intervalo de jogo no América vai vencendo pelo placar de 2 a 0 ABC. A bola vai rolar na segunda etapa. E eu tô chamando para mais 45 minutos de muita emoção. O locutor esportivo que levanta a galera. Vibração, credibilidade, precisão, após, cura, tradução, nosso futebol, 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 futebol. A pita, o árbitro de bola, está rolando, é isto que interessa, o resto não tem pressa. América e ABC já estão correndo atrás, emoção maior do futebol. E vem o ABC carregando lá do canhoto, bola vem com o Jonathan, foi pra cima do Roger Caucho, ficou na marcação do Adelilson. Adelilson recupera com o Leandro Melo, meteu pra Adelilson, tá sentindo ali Jonathan. Adelilson vem carregando, rompe de marcatória já pro Max, o homem de perna domina, gira a bola pela direita pro Roger Caucho. Olha o América carregando, comecinho do segundo tempo, o Roger Caucho limpou a marcação do Bode Sagredo, empurra a jogo para o Adelilson, mete na ponta direita pro Camisa 2, que é o Joási. Joási devolve o balão novamente para o Adelilson. Adelilson recorda e vai inverter o compasso lá pela ponta, canhota, tira de cabeça e vai, e vai intercepta bem a parada. O campeão, o América é o mesmo do primeiro tempo, viu Gaúcho, bom de audiência. Valeu Chiquinho, lá vem o Joilson Baiano carregando, prendendo aqui pela roda gigante do gramado, já toca a bola para o Felipe Guedes, Felipe Guedes é quem domina, abrindo para o Ivan pela direita, Ivan recolhendo bola, prendendo o nome Ivan, fica sem saída o time do ABC, empurra a bola na roda gigante do gramado para o João Wilson, ele se manda, foge do Max Charron, peraí de marcatória, vai tentar, metido no vazio, tentou empurrar a bola, sobrou para o Boris Sagredo, tá valendo o Sagredo, pegou sobra daqui pela ponta esquerda, na linha de fundo, o Boris Sagredo deixou que a bola sai, se escanteio para o ABC pela esquerda, Chico. Na penetração que o ABC fazia pelo meio, o Marcos, a zaga tocou, o Chico não tinha opção de cruzar, mas viu pouca gente na área habilitada, deixou sair, linha de fundo, ele mesmo cobra. Boris Sagredo vem na combinação de esquinado para o ABC, pelo lado esquerdo, um e meio do segundo tempo, levantamento para a boca do Doutino, tira de cabeça, Max, homem de pedra, afasta o perigo, Max, a bola vem perdendo, isso aqui pela linha lateral do gramado, tá chegando o Roger Camucho, o Roger Camucho ganha a jogada, passou pelo Jonathan, Boris Sagredo, Sagredo chega atropelando ali o Roger Camucho, leva o amarelo, Chico. E na jogada, o Roger Camucho deixou o doido ABC na saudade, primeiro o lateral Jonathan, depois chegou o Boris Sagredo cometendo falta, matando contra-golpe, levou o cartão amarelo chileno, jogo parado, América 2, ABC 0, na informação de HL. E Edson já pede aqui o melhor posicionamento dos seus jogadores, tá chamando bastante a atenção do pessoal de zaga. Nojente que se nega na gente, Daniel Lira tá acompanhando o futebol da 98, o pessoal da Grécia FM de Nova Cruz também comigo, lá vem o América descendo, ponto direita, bola vem dominada pelo Juaze, carregou pra cima da zaga, fica na marcação do Jonathan, tá sentindo o Jonathan ali, bota a mão no joelho, tá sentindo, bola vem pela linha lateral do gramado, futebol da 98, 2,5 no segundo tempo, tá 2 a 0 América. Faça mais pausas e vá curtir a vida, com Cachaça 51, é sempre uma boa ideia, um brinde a você, beba com moderação. Olha a sobra do América ali com Adriano Alves, metendo para o Leandro Melo, pressionado, devolve pelo Alisson, Alisson recorda onde começa o jogo de futebol, abre o compasso lá pela ponta, a canhota vai buscando o Jean-Patrick, Jean-Patrick domina e evita, acende a bola para cima do Ivan, já mete o jogo pelo Kaique, Kaique recolheu, passou de passagem, Kaique pelo Anderson, foi derrubado, é falta do Anderson. Em cima do Kaique, meia canhota, campo de ataque do Mecão. Derrubado, derrubado, lateral do time do América, que tá muito avançando, depois do lançamento, ele tentou retroceder, quando voltou, foi derrubado pelo Anderson, falta lá do esquerdo de ataque do time do América. O Gustavo Gurgel, tá ligado comigo, alô Gustavo Gurgel, é torcedor do América aqui na arena, tá ligado no futebol da 98, da 98, e da 106 FM de Caicó. É falta para o Mecão, lá pela meia canhota, campo de ataque, Roger Gabucho na parada, parada também ali para o Adelson. Estamos chegando na marca de 4, segundo tempo de jogo, o América vence o jogo 2x0, vai botando o mole no segundo turno do campeonato estadual. Tá só o Anderson ali na frente da bola, no bico da área, ajeitando, lá para a batida, o Ivan, melhor dizendo, tá na frente da bola, o Roger Gabucho e o Adelson, vai pintar levantamento no agito, no agito não tem favorito, tá 2x0 o Mecão, Roger Gabucho refugou, deixa para o Adelson, faz a cobrança, levantou para a boca de gol, Eggson, tapinha, afasta o perigo. Ela cai dominada pelo Boris Sagredo, Boris Sagredo para o Joilson, empurrado pelo Joási, falta em cima do Joilson aqui, campo defensivo do ABC. Chegou matando a jogada ali, o Joási, lateral direito do time do América, falta cobrado, deixa abraçar, Ricardo Luiz Nogueira, tá lá na cidade sorriso do meu Brasil, tá lá em Areia Branca, tá curtindo a gente, Marco. Grande Areia Branca, terra que deu Francisco Inácio, para o Rio Grande do Norte, Brasil e o mundo. A bola dominada pelo Jonathan, já pelou para cima do Roger Gabucho, Roger Gabucho já recupera a luta ali, Jonathan com ele, bola acaba saindo pela linha de lado, lateral que favorece a equipe do América, pela direita, campo defensivo, caminhando para cinco, segundo tempo, lateral que o Joási vem para a batida, o Leonel e a Fábia, torcedores do América, ligados aqui no futebol da noventa e oito, alô Leonel, alô Fábia, lateral que o Joási cobra, ele tenta a ligação do comando, deu bola de graça para o Adalberto, que mete, para o Joilson, passa pelo Leandro Melo, derrubado pelo Leandro Melo, é falta para o ABC fazer a cobrança. Foi derrubado o Joilson, estava a virar o jogo, chegou sendo calçado, falta vai ser cobrada, início do segundo tempo, dois a zero para o América, na informação de HE. E atenção torcedor, ouvinte de futebol. noventa e oito. Dá um tempo para a bola e confere o tempo de jogo no campeonato estadual. Para a livraria Câmara, Cascudo, cinco minutos, eu disse cinco, eu repito, cinco minutos e bola, rodando etapa, final de jogo aqui na Arena das Dunas e dois para o América, Roger Gaúcho duas vezes, zero para o ABC. O Rogério Davi, está ligado no som do noventa e oito, já foi administrador da rádio noventa e oito, está ligado no som do futebol, está torcendo pelo América. O Luizão informa pelo Campeonato Cearense, o Fortaleza e o Ceará, ficaram no zero a zero. Na falta do ABC, cobrada pelo Ivan, na frente da área, para o jogador, que é o João Wilson, tentou lançamento na área, bola comprida demais, não deu para o Anderson, sai pela linha de fundo, apenas um tiro de meta para a equipe do América. Ligado comigo, acompanhando o futebol da noventa e oito, o Clebson Santos e o Davi em Parazinho. Alô, Clebson Santos, alô, Davi em Parazinho, acompanhando o futebol da noventa e oito. Olha, e você já sabe, né? Vai lá no youtube.com barra noventa e oito, FM Natal, você tem o áudio também da narração aqui, tem o bate-papo, fica batendo papo com o pessoal discutindo o jogo, e ligado no som da noventa e oito. A bola do Everton no campo de ataque pelo Max, toca de cabeça, recuperação é do João Wilson. A falta, foi falta cometida ali pelo Roger, chegou cometendo a falta em cima do João Wilson, apontada pelo Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro. A falta cobrada rapidamente, bola vem dominada pelo Jonathan, Jonathan para o Boris Sagredo, Boris Sagredo pelo Nardo, canhoto unindo em marcatório do gramado, metendo o balão de tacrocado, camisa dezesseis que é o João Wilson, João Wilson recolhendo para o Felipe Guedes, Felipe Guedes perdeu o Felipe Guedes, perdeu a bola para o Max, ele vai para o Nascendo Maurício, só tem o Homem de Pedra. O que que é isso? O que que é isso, Max? Ele não esperava essa falha do Felipe Guedes antes de... E aí no meio de três, ele não soube o que fazer. Incrível. Sete de futebol, segundo tempo de jogo. Não tá legal o Max. Olha o ABC carregando o campo intermediário, João Wilson quem domina, ele prende o jogo, o ABC tá perdendo o jogo, João Wilson abre aqui pela ponta canhota, para o Boris Sagredo, tá passando o Jonathan, Boris Sagredo faz o levantamento, para a boca do Dona, marca o pênalti, tira a Alisson! Desafoga o perigo, metendo bola para a linha lateral do gramado, arremesso lateral para o ABC, aqui pelo lado canhoto, vem para a batida Jonathan, oito minutos já cravado, o segundo tempo do jogo, tá 2 a 0 América, para a batida Jonathan, na cobrança do lateral, toma a distância, vai soltar lá a inglesa na área, vai tentar buscar a jogada, com os grandalhões, tirou de cabeça, já a zaga do América, afasta o perigo, Diego sobra, vem tocado pelo João Wilson de cabeça, Alisson tira de cabeça, voltou para o Felipe Guedes, deu para o Anderson, voltou para o Anderson, o Anderson bateu, defendeu Everton! Neto Anderson, defesa do Everton, escanteio para o ABC, pela direita gringo. Vai aparecer quase a jogada de futebol, dentro da área da América, Marcos, um de cabeça para o outro, Neto bateu com a perna, que não é boa, direita, goleiro Everton colocou pela linha de fundo, esquinado na direita, Ivan Cobra. Jocato e Souza, está na audiência aqui do futebol, da 98, escanteio cobrado, na boca do gol, maxi do de cabeça, a chobra de bola, vem aqui pela linha demarcatória, com o Felipe Guedes, ele tenta o levantamento, para o Adalberto, está valendo, dominou no peito, invade, com a mão, Adalberto, com a mão, o toque do Adalberto, ajeitou ali na sua frente, Dionísio. aqui na frente, e também já tinha condição irregular marcada, no lance ali, o Adriano Alves vai também chamar a atenção do Pablo Ramon, diz que o lateral do ABC deixou também a perna ali, lá em cima, passando inclusive, tirando o fino ali do seu rosto, e no lance seguinte, Adalberto fez o sinal que vai sair, segura aí que eu vou sair, e quem vem para o jogo, camisa número 14, Henrique, Henrique zagueiro, sai Adalberto, no lance, nesse lance que acabou agora, ele fez sinal, que estava, vai sair, e entra Henrique. Pois é, não foi uma jornada feliz aí, para o Adalberto hoje não, hein Didi? É, não deu tempo nem para mim, tocar muito no assunto, né, e esperar para o término do jogo, mas ele sentiu realmente, né, esses jogadores que estão aí, cansáveis, incansáveis, nessas decisões que tem tido, ocorre esse fato, mas na verdade, tecnicamente, hoje, ele deixou um pouco a desejar, é normal que aconteça isso, isso aconteceu comigo, não vai ser o último a acontecer, é claro, tem que se recuperar, próximos jogos, na sequência, terá que ter uma condição melhor. Tá Henrique já no gramado, bola vem do campo de ataque, do time do América, é tocado pelo Max Centrava, ligação de bola, Lincoln Roger, fez jogar primeiro, né, e atenção, torcedor, ouvinte de futebol, 98, dá um tempo para a bola, e confere o tempo de jogo, no campeonato estadual, para a clínica, Reabilite Center, dez minutos, eu disse dez, eu repito, dez minutos, e bola, rolando etapa, final de jogo, aqui na arena de dois, para o América, Roger Gaúcho, duas vezes, zero, para o ABC. na maior audiência esportiva, ligado no som do futebol, Marinho Palhando, tá lá em São José de Mipibu, tá ligado no som do futebol, eu informo, campeonato Potiguar, mais cedo, o Potiguar venceu a Sul, pelo placar de dois a um, o Palmeira de Goianinha, derrotou o Santa Cruz, pelo placar de dois a um. Marcos Ropes, Didi Duarte, Oseias e Davis, ligados aqui no futebol da noventa e oito. Beleza. Olha aí. Onze minutos de futebol, segundo tempo de jogo, é falta, ficou sentido ali o jogador do América, lateral apenas, que foi confirmado para o ABC, né, senhor Dionísio? É isso mesmo, quem está caído aqui, na ponta esquerda, o Roger Gaúcho, Pablo Ramon chega por ali, tem também, o Alisson, capitão da equipe, olha o Alisson, o Adriano, e também o chileno Boris Sagredo, jogo parado. Didi Duarte, jogo parado, sendo atendido ali, jogador do América, lateral que favorece a equipe do ABC, está todo mundo conversando ali, Pablo Ramon, agora vai levantando, o Joási ali, jogador do time, do América, está tudo legal com ele, Roger Gaúcho, melhor dizendo, a bola segue, segue o jogo por aqui, lateral do ABC, na ponta, canhota, Jonathan vem para a batida, Jonathan para o Joilson, Joilson recorreu, pico de área, faz o levantamento, explode em cima do Max, a bola vai pela, linha de fundo, escanteio para o ABC, Dionísio. Agora sim, esquinado vai ser cobrado, Jonathan. O Boris Sagredo está chegando ali, para a cobrança, 12 de futebol, segundo tempo de jogo, está no prejú, time do ABC, perde o jogo, 2 a 0, sai o Jonathan, deixa para o Boris Sagredo, autorizado, fez a cobrança, levantamento, na boca do gol, em cima da linha, tira Alisson, voltou a bola, batida ali, pelo jogador, que é o Anderson, desvia novamente, no Alisson, vai pela linha de fundo, descanteio, na Blitz, com o ABC, agora para cima do América, Dionísio. Isso, na mesma jogada também, agora, o zagueiro Adriano Alves, de último toque, colocou pela linha de fundo, pressão ao Vinegro, em busca de diminuir a desvantagem, o América vence o Clássico, por 2 a 0, na informação de HE, esquinado, lá do direito, Ivan Cobra. caminhando para 12 minutos, de meio de bola, rolando o segundo, o tempo do jogo, Ivan vem para a cobrança, do Esquinado, lá pelas quebradas, à direita, o América está vencendo, o jogo 2 a 0, o ABC pressiona, mas no segundo tempo, uma garra, garra lá na área, o Maurício fica encarando, o Adriano Alves, chega o Leandro Melo, e fechou o tempo aí, é contigo, e aqui é o seguinte, Alisson e também Maurício, ficaram feitos dois bicudos, se encarando nariz com nariz, Alisson dizendo a Maurício, baixa tua bola, Maurício dizendo, quem é você, baixa você sua bola, mão no rosto, aí chegou Pablo Ramon, cartão caiu, chegou Leandro Melo agora também, mão na cara de Maurício, vamos ver como Pablo Ramon resolve, o foco da briga é, Maurício e Alisson, os dois zagueiros, continuam batendo boca, Alisson encara fortemente, o zagueiro ABCDista, Pablo Ramon autoriza a cobrança, amarelo só para o Maurício então, escanteio cobrado pelo Iban, tapinha do Everton, salvou milagrosamente o Everton, Roger Gabucho tenta sequência, olha lá, agora fechou tudo, agora confiou, está desacordado hein, é isso, não ia terminar bem não, é feio o lance aqui hein, está desacordado, olha, o lance foi muito feio aqui gente, do zagueiro do América, ele caiu com a posição, olha, ele está sentindo, eu acho que é uma coisa mais grave, ele bateu muito forte no lance aqui, com o goleiro do América, ele ficou sentindo o pescoço, ele está inclusive desacordado, muito desespero aqui dos atletas do América, ele está desacordado, em posição inclusive, com o pescoço, bem, bem virado para o lado, está certo, é muito sério o lance aqui, o quarto árbitro, já chamou a ambulância de forma urgente, correu, foi até a ambulância, a ambulância deverá entrar, no campo de jogo, o pessoal está meio agitado por aqui. Jogadores do América, colocam as mãos na cabeça ali, é o Alisson ou não, quem é o zagueiro? É o Adriano? É porque, Marcos, a forma como caiu, é muito preocupante, os jogadores vão ao desespero, porque Alisson caiu inclusive, o zagueiro, desculpa, Adriano Alves, se caiu inclusive, contorcendo, inclusive, com a mão, e uma das pernas, em sentidos opostos. E agora, três médicos no gramado, o do ABC, o do América, e o da federação. Porque a situação é muito grave, ele está desacordado ainda, caiu de uma forma assustadora, inclusive, a ambulância está tendo dificuldades para manobrar ali, a gente não sabe porquê, vai ter que dar a volta. Muito desespero aqui, ele continua desacordado, os departamentos médicos, de ABC e de América, estão aqui, prestando os primeiros socorros. Ô gringo, deixa eu te falar um negócio, o cara, por fazer ali a manobra, não deixou a ambulância ir por dentro do campo, num momento desse, rapaz. Isso é um absurdo. É um absurdo. O pessoal da Arena impediu que a ambulância entrasse direto pelo gramado, não pode, um caso que tem cinco médicos ali no gramado, para atender um jogador, quer dizer, não é hora de estar olhando se a ambulância vai dentro do campo, ou pela linha lateral, quer dizer, é um negócio incrível. É, tá uma bronca generalizada aqui, inclusive, pela questão da ambulância não poder pisar no gramado, mas gente, estamos falando de um caso muito sério, que o jogador está, num choque horroroso, por causa de alguns metros, que a ambulância não pode pisar dentro do gramado, é pra entrar já de ré, meu filho, é pra entrar com essa ambulância toda no gramado, atravessar o gramado, qual o problema? Pois é, Didi, é um lance, um clássico bom, bem disputado, bem jogado, e uma fatalidade agora do Adriano Alves, com o goleiro Everton, que fez um defesaço, mas acabou havendo choque, né? É, as coisas vão apertando, né? O jogo vai ficando ruim, a dificuldade de administrar pelo juiz é grande, é um clássico, e essas coisas chegam a isso. Espero que não tenha sido coisa grave, gente. Mas eu, não dá pra admitir, que a prioridade é de um campo, e não de um ser humano. Eu não consigo entender isso. Que me perdoem as pessoas que administram aqui, e as pessoas que orientam a entrada de uma ambulância. Meu amigo, tem que ir de ré até lá. Não tem essa, de procurar lugar pra não dar problema no campo. pode ver, e aqui o Adriano Alves acordou, mas já acordou se debatendo, né? O Adriano acordou, voltou, depois de muita massagem respiratória, cardíaca também, e ele voltou, mas já voltou se debatendo, voltou se contorcendo, e está recebendo um protetor pra coluna, né? Protetor cervical, e já continua recebendo atendimento médico aí, do doutor Rodrigo Braga, da ABC, toda a equipe do América também, muita bronca do Almir Dionísio, e de outros dirigentes aqui também, pelo fato da ambulância ter sido orientada a dar a volta por fora, quando deveria ter entrado no gramado direto, né? Muita revolta aqui dos dirigentes e da torcida também. Esse inimigo aqui com o gramado da arena é muito antigo, né? É muito antigo e sem futuro. Gringo, eram três funcionários da arena proibindo da ambulância entrar pelo campo de jogo, fazendo com que a ambulância se arruiasse. Isso perdeu o quê? De três a quatro minutos. É lamentável. É lamentável. Gente, fica aí, gringo, que as tuas observações aí, informações, é muito melhor daquilo que eu tenho pra falar aqui nesse momento. E não dá. Eu não tenho estômago pra uma situação dessa. Não há, não há nem um mínimo de desculpa por não poder entrar dentro do campo a ambulância. que me perdoe. Assim que for feita a remoção aqui do Adriano Alves, nós vamos conversar aqui com o doutor Rodrigo ou também com o doutor da América, né? Que está aqui também prestando os primeiros socorros. Vamos ver qual médico que acompanha o atleta nesse procedimento. Tem também o doutor Moacir, que está também de plantão, justamente nessa ambulância que é da federação, né? Tem todos os equipamentos necessários aqui também para um pronto atendimento. Assim que for feita a remoção, vamos apurar com os médicos que brindaram o atendimento com a gravidade que foi que aconteceu com o Adriano Alves. Com isso, Brandi, número 13, vai entrar no time do América daqui a pouquinho. Departamento Médico do América, doutor Meterlink, doutor Mácio, também aqui de sobreaviso. Muito bem. A ambulância vai agora já com o Adriano Alves ali no interior, quer dizer, e a preocupação da arena é com o gramado. A ambulância não pode manobrar. Manobra essa ambulância aí na grande área. O gramado da arena é secundário. Manobra, sai com a ambulância dentro do gramado, isso mesmo. Ora! Ô, 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 Marcor. A revolta foi de todos os jogadores, revolta também de Edson. Edson, goleiro do ABC, tá revoltado, porque não deixaram a ambulância entrar pra socorrer o jogador batendo. Eu vou falar com o doutor Rodrigo Braga, do ABC, que foi um dos médicos que esteve no atendimento Adriano Alves. A cena foi muito feia e forte. A forma como ele caiu, se contorçando, inclusive, braço para um lado, perna do outro. Depois ele voltou, voltou se debatendo. O que foi que aconteceu ali, doutor Rodrigo? Então, ele teve uma perda momentânea aqui da consciência, uma concussão cerebral. Agora, já no final, já estava bem melhor, já sabia onde estava, estava orientado. Só que é protocolo, após um trauma desse, levar ele para um ambiente hospitalar para poder ser melhor avaliado. Mas os familiares, os torcedores, podem ficar tranquilos, que agora já, no término do atendimento da ambulância, ele já estava bem melhor, consciente, orientado, respirando bem. E essa ambulância que não pode entrar no gramado, teve que dar a volta, hein? Pois é, tem certas coisas que acabam atrapalhando no atendimento. Mas, enfim, serve de ensinamento para os próximos episódios, a gente poder agir de uma maneira mais célebre, sem atrapalhar o andamento do jogo. Tá aí, doutor Rodrigo Braga, que presteu o atendimento médico junto com a equipe do América também. O jogador está sendo conduzido para a unidade hospitalar para mais exames, mas voltou e está recebendo atendimento médico, tranquilizar também os familiares, né? De Adriano Alves, zagueiro do América. Muito bem. Você que está ligado no futebol da noventa e oito, vá lá para o YouTube. Vá lá para o YouTube da noventa e oito, youtube.com.br noventa e oito FM Natal e você tem o áudio aqui do jogo direto, não é? Você tem o áudio ao vivo da transmissão aqui do jogo, lá no YouTube da noventa e oito FM. Vinte minutos de bola rolando, o segundo tempo do jogo, o Alisson Brand está no gramado, tomara que corra tudo bem com o Adriano Alves, que ele tem uma pronta recuperação, não é? E o Everton está sentindo, ó. É, e ainda é decorrência daquele lance também. Agora o Pablo Ramon faz sinal também, inclusive, até o sinal de mudança, né? Para o goleiro do América, que ficou sentindo naquele lance também. Foi o choque dele e Adriano Alves. E uma coisa, gringo, existe um problema emocional muito mais sério em jogadores jovens. E me parece que Everton é um jogador jovem. E eu até ia comentar sobre isso, que muitas vezes a parte defensiva do América colocava muito o Everton em responsabilidade de sair para armar o jogo. E não é assim, o Everton não aprendeu isso. Ele não tem essa especialidade de sair com bola. Mas eu prefiro ele, como goleiro, pegando com as mãos e defendendo, do que ter a primeira iniciativa de ser um jogador de dentro de campo. Isso é depois. E agora, nesses momentos, de ele vir devagar, ou se é para determinar que o jogo esfria um pouco, ou outra, o jogador tem que ajudar também. O problema é o setor defensivo. Olha, vamos lá, tem que acabar. Como foi um problema médico, clínico, que ele também se chocou com Alves, na verdade, aí tem que ter outras considerações. E se tiver realmente com algum problema, a substituição tem que ser emergencial, sem dúvida nenhuma. Muito bem. Está sentindo lá o goleiro Everton, está caindo, sendo atendido, resquício, evidentemente, do acidente. E me parece que é o Rafael Copete que vem para o jogo. Está no aquecimento por aqui. Rafael Copete está de sobreaviso, com a 22. Muito bem, Rafael Copete, bom goleiro também. O Everton está vivendo uma grande fase na carreira dele. Apesar dos 4x0 que o América tomou nos anos, ele fez umas 4 defesas especiais. Sem dúvida, sem dúvida, Marco. Ele está se considerando um jogador que ninguém olhava, ninguém observava. De repente, é o titular da equipe. Claro que tem erros. Tem vários jogadores com uma idade que experiência lá em cima e também não sabe sair jogando com a bola. Isso, ele é muito jovem e pode aprender muito mais ainda. Olha, me parece que ele vai sair mesmo de campo, não é isso? Vai sim, vai ser substituído. O Rafael Copete já está pronto para entrar e o goleiro Everton já recebendo atendimento médico. Mais uma baixa no América. No gente que se liga na gente, o Alex em baixa do meio, o Guamaré, torcedor do América, está ligado aqui no futebol da 98. Então vamos atualizando. O Adriano Alves sofreu uma conclusão no choque com o Everton, foi conduzido de ambulância para um hospital. O Everton sentiu e está saindo agora. E o Rafael Copete é que estreia no time do América nos 24 minutos do segundo tempo de jogo. Olha, você que está ouvindo a 98 pela internet, vá lá para o youtube.com 98FM Natal. Está certo? É o canal para você acompanhar aí o nosso futebol. É reposição. E agora o Pablo Ramon discute, conversa ali, sinaliza com o quarto árbitro. Conversa com a Denilson. Vai retomar o jogo. Parado por algum tempo aqui, o nosso futebol aqui na arena. De um jogo que estava sendo muito bem jogado. Muito bem jogado. Olha, termos de jogos finalizados na rodada de hoje. O Potiguar fez 2x1 na equipe do Açú, lá no estádio Nogueirão. Jefinho, artilheiro da competição. O Palmeira de Goianinha fez 2x1 na equipe do Santa Cruz do Nazarenão. Está certo? E aqui está 2x0 para o América. Lá vem o ABC tentar, a varecida, a bola tocada pelo jogador, que era o Neto, lá pela direita foi derrubado. A falta cobrada pelo Neto, o Neto metendo a bola para o Felipe Guedes, Felipe Guedes abre o compasso pelo Nardo Canhoto, vai tentar a jogada com o Jonathan. Jonathan recorrendo aqui na linha divisória do Guadamado. Tapinho de bola foi dado para o Henrique, pressionado pelo Max, acaba tocando o copo central, empurrando o jogo para o Maurício. Informar o pessoal da Arena que é Rafael Copete, não é Rafael Topete. Está brincando. Está ali no mural, na TV. Ai, 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 ai. Topete não, Topete... Topete é o que o chifinácio usava quando era jovem lá em Areia Branca. Quando era hippie. Conhecido como Topetudo de Areia Branca. Maior sucesso. E atenção, torcedor, ouvinte de futebol. Dá bom tempo para a bola e confere o tempo de jogo no Campeonato Estadual. Para Cachaça, cinquenta e um, vinte e seis minutos. Eu disse vinte e seis, eu repito. Vinte e seis minutos e bola rolando etapa. Final de jogo aqui na Arena de Dois para o América. Roger Gaúcho duas vezes, zero para o ABC. Nove, oito, um, quatro, um, noventa e oito, noventa e oito, nosso canal de participação. Jogada errada do ABC. Max pegou a sobra, invadiu a grande área. Max vai marcar, bateu para fora. Para fora de biquinho de chuteira. Max, o gol aberto. Mais difícil ele fez, que foi botar essa bola para fora, Chico. É verdade. Mais difícil ele fez. Ele ganhou da zaga da corrida. Dois jogadores do ABC tentando prender. Edson fez o paredão aqui para ele não tivesse ângulo. E ele bateu de pico de chuteira. A bola passou à esquerda do goleiro Edson. Linha de fundo. Perde o América. Uma boa oportunidade, Marco. E vem o ABC carregando com o Ivan, devolvendo a bola pelo campo. O médio do time mais querido soltando para o Maurício. Maurício para o Henrique. Henrique levanta a cabeça, rompe na demarcatória para o Felipe Guedes. Aqui pelo lado esquerdo do Felipe Guedes para cima do Edson. Recolheu o Felipe Guedes, não chega ninguém para receber essa bola. Felipe Guedes para, tem que devolver para o Henrique. Henrique pressionado, vira para o Maurício lá pela direita, próximo da linha divisória do campo. Maurício levanta a cabeça, rompe na demarcatória. Se manda o Maurício, como era, entregando para o Ivan. Ivan marcado, ganhou do Jean-Patrick Ivan. Na direita, campo de ataque do ABC, bateu em cima do Kaique. Voltou, bola dominada pelo Ivan. Ivan tocando onde está colocado o Anderson. Deu para o Neto na frente da área. Neto ajeitou, cavadinha, bateu. A bola vai sem direção. Recupera a bola e sagredo, bola e sagredo. Ponta canhota para o Jonathan. Jonathan leva na ponta esquerda, linha de fundo. Cruzamento rasteiro, pequena área. Bola de graça para o Leandro Melo. Leandro Melo já desafoga o perigo da grande área do time do América. Recuperação do ABC aqui com o Henrique. Henrique prendendo pelo campo médio do time Alvinegro. Recupera o Henrique, se manda, vai simbora o Henrique. Ele começa o jogo de futebol para o João Wilson. Está pedindo o Ivan lá pela direita. Ele toca a bola para o Anderson. Anderson metendo para o Neto. Neto marcado pelo Adenilson. Fez a proteção de bola o Neto. Neto metendo o jogo para o João Wilson. O Wilson recolheu, tirou do Diego, deu para o Ivan. Ivan pressionado pelo Kaique. Tem que devolver a bola para o Maurício e pelo campo médio. Fica sem saída ao time do ABC. Maurício vira da direita para o lado. Canhoto para o Henrique. Henrique do campo de frente, já para o Boris. Vá de esquerdo. Encaro o Roger Gaúcho. Tenta o levantamento. Falhou ali, Joás. Bola tocada pelo Felipe Guedes. Perde o Felipe Guedes. Recupera o Boris. Boris vem descendo aqui pela ponta. Canhota Roger Gaúcho. Chega por baixo com ele. Tira a bola pela linha lateral. É lateral do ABC. Extrema a ponta esquerda para a batida. Aqui o jogador que é o Jonathan. 28 do segundo tempo. América 2 a 0. Pressiona o ABC agora. Vem para a cobrança do lateral na ponta esquerda. O Jonathan vai soltar na grande área. Busca Rodrigo. Rodrigues copete e tira de soco. Afasta o perigo dali o jogador. Porque era o Diego a sobra de bola. Vem dominada pelo ABC. Recuperada pelo Felipe Guedes. Esse para o João Ilso. Faz o levantamento. Vai tentar Neto na grande área. Bola toca na cabeça do Neto. Perde-se pela linha de fundo. É tiro de meta para o América Gringo. Lançamento forçado procurando o Neto. Aberto na ponta direita. Pela linha de fundo. Tiro de meta para Rafael Copete. América 2 a ABC 0. Na informação de Cachaça 51. Didi Duarte caminhando para 29 no segundo tempo. Está 2 a 0 para o América. É um novo jogo depois do que aconteceu. Eu acho que o ABC teve uma melhora muito grande agora. Claro. É evidente pelo que aconteceu. Entrou novos jogadores. Dentro de uma situação emergencial. Então tem que haver uma nova estruturação. O América precisa ter um pouco mais de calma. E trazer o time dele para dentro do campo do ABC. Claro que o ABC tenta fazer essa configuração. De colocar o time do América lá. Mas é um debate grande. Eu acho que a consistência ainda do América continua. É só ele... E ou se chute de longa distância. Aquilo que a gente está falando do Max. Esse mano a mano com o goleiro. Ele tem dificuldade de concentração para isso. Até de velocidade. Se fosse pardal naquele momento. Quem sabe já estaria aí o terceiro gol do América. Mas contudo. Tem muita bola pela frente ainda. O Adenilson bateu de fora da área. Bola tirou tinta. Foi pela linha de fundo. Tentava descer o time do ABC lá pela direita. Com o Neto. Bola bateu em cima do Kaique. Perde-se pela linha de fundo. Escanteio para o ABC pela direita. Dionísio Oterra. Isso Marcos. Na ponta direita. Novo esquinado para o Alvinegro. Quem vai para a cobrança. Camisa número 2. Ivan. Mais um esquinado. Lado direito. Todo mundo na grande área. O ABC busca diminuir. Está perdendo por 2 a 0. Sensacional o pão de queijo aqui. Com a assinatura do Dionísio Oterra. Meu espetacular. Escanteio para o ABC. Na perna direita. Para a batida. Ivan. Levantamento para a boca. De um tiro. De cabeça a Max. As obras do Boris Sagredo. Bateu em cima do outro setor defensivo. Volta a dominar a bola pelo Boris. Ele prende na perna direita. Campo de ataque do ABC. Aperta o ABC. Felipe Guedes pede. Boris Sagredo prefere. O levantamento para o Maurício. Tocou de cabeça na área. Está chegando o Rodrigo Rodrigues. A bola fica defendida ali pelo Rafael Copetti. Reposição de bola do Rafael Copetti. Rafael Copetti tocando bala pelo corredor central do América. Empurrando ali para o Adenilson. Adenilson tenta a cavadinha para o Max. Não deu para o Max. A bola vai de graça. De onde está colocado o goleiro Bedlinson. A Sir Pereira está ligado no futebol da 98 lá em Parnamirim. A bola dominada pelo Ivan lá pela direita. Campo defensivo do time do ABC. Rente a linha lateral do gramado. Quando a 98 dava um tempo para a bola. E confere o tempo de jogo no campeonato estadual. Estamos com 31 minutos. Eu disse 31. Eu repito 31 minutos. E bola rolando. Etapa final de jogo aqui na Arena das Unas. Dois para o América. Roger Gaúcho duas vezes. Zero para o ABC. O branquinho da Kombi é Dilma. E também o Bernardo. Está todo mundo ligado no som do futebol. Eu informo o campeonato Potiguar. Mais cedo. O Palmeira de Goianinha derrotou o Santa Cruz pelo placar de dois a um. O Potiguar venceu a sua em casa pelo placar de dois a um. Descendo com o ABC. Com o João Wilson. João Wilson deu para o Rodrigo. O Rodrigo Zabala voltou. Dominada pelo João Wilson. Meteu na grande área. Boris Fagredo. Pelo direito. Dominou. Vai tentar. Cruzada. Primeiro pau. A defesa do Rafael Copete Dionísio. E o Boris agora matou contra golpe do ABC. A jogada foi boa. Bola em profundidade para o Boris. Mais de perna direita. Muito fraquinha. E apenas atrasou para o goleiro Rafael Copete. Que coloca o América em jogo. O América vence o clássico por dois a zero. Na informação de livraria Câmara Cascudo. Lançamento para o Max. Ele chega dividido. Ganhou do Maurício. Falta. Cometida pelo Max. Em cima do Maurício. Pela direita. Setor defensivo do ABC. Cobrada rapidamente pelo Maurício. Tem pressa o ABC. Tem duas bolas. Tem duas bolas em jogo. Qual detalhe? Público e renda. Público pagante. Sete mil setecentos e trinta. Não pagante. Cem. Totalizando sete mil oitocentos e trinta. Para cento e quarenta e dois mil seiscentos e noventa reais. Bola vem dominada pelo Henrique. Girando lá pela direita. Carregando o jogador que é o João Wilson. O Everton Pinto. Torcedor americano. Na calçada da Coabinal em Parnamirim. Está nervoso com o jogo. A Fefe também está nervosa com o jogo. O Leonel Júnior do Alecrim. Está todo mundo ligado aqui no futebol da... Uma pancada. Uma pancada. Não é mole não, galera. Trinta e treze de futebol. Segundo tempo. A reposição de bola. Lembra o goleiro Rafael Copete. O América está vencendo o jogo dois a zero. Está botando o molho no segundo turno do campeonato estadual. Pega o Globo na quarta-feira. É um confronto duríssimo e direto. Lá no estádio Barretão. Quarta-feira. Globo e América. A bola com o Rodrigo Rodrigues. Protegeu o Alisson Brand. Falta do Alisson Brand em cima do Rodrigo Rodrigues. A falta rapidamente combinada pelo Maurício. Maurício metendo o jogo para o Jonathan. Ele vem dominando aqui pelo lado. O canhoto rompe de marcatória. Jonathan para o Everton. Everton quem doeu? O Everton Anderson. Melhor dizendo que vem dominando. Anderson metendo bola para o Jonathan. Recorreu. Tenta botar em cima do Joás. Joás e aperta. Levou vantagem. Jonathan. Falta do Jonathan. Aponta o árbitro. É falta para o América. Pela direita. Campo defensivo. E foi o Jonathan que ficou reclamando aqui com o Pablo Ramon. Mas nesse puxa-puxa. Quem puxou primeiro e puxou mais. Foi o lateral do ABC. Falta lá do direito. O Joás e cobra. Dois a zero para o América. A informação é de Clínica Rehabilite Center. Aqui 34 de futebol. O Pablo Ramon dá uma bronca no Rafael Copete. 34 minutos de futebol. Segundo tempo. Está 2 a 0. O América valoriza. A reposição de bola feita já pelo Rafael Copete. Tenta ligar aqui no comando. Tirou. Aparou a jogada. O Jonathan. A bola vem pelo alto. Pela linha de marcatória. Na carequinha do Leandro Melo. Ele tenta meter lá para o Max. Na grandeada. Sobra de bola de graça. Líber do goleiro Edson. Edson recorre. Meia lua de grandeada. Está jogando já com o Maurício. Maurício recolhendo o corredor central. Amecedista. Tocando. Bola de tacão no carro. O Joilson. Ele domina. Prende pela linha média. Gira pela direita para o Ivan. Tapinha de bola. Foi do Ivan para o Joilson novamente. Henrique está pedindo aqui pelo costado esquerdo. A bola invertida para o Henrique. Tem campo à frente. Vai tentar romper a demarcatória. Toca a racerinha. Bola para o Anderson. Anderson marcado pelo Adelilson. Recolheu pela proteção de bola. Fez bem o Black. Escapou da marcação. Tocando para o Henrique. Henrique na roda gigante do gramado. Já transa jogo com o Maurício. O Maurício metendo de saco no carro. O Felipe Guedes. Está aberto lá pela direita o Joilson. O Felipe Guedes é quem domina a bola. Sinalizou lá o Joilson. Ele prende pela direita para cima do Diego. Passa errado. Antecipa bem. O Leandro Melo deu para o Diego. A bola voltou. Dominada pelo Max. Para o Leandro Melo. Rompeu a demarcatória. Olha o Diego. Está solito lá pelo lado. O caminhoto está abrindo o jogo. Aqui o Roger Gaúcho. Mete para o Roger Gaúcho. Roger Gaúcho dominou. Invadiu a grande área. Bateu. Deu. Defendeu o Edson. Na trema legal do América. Roger Gaúcho bateu o raçarinho no canto. Tapinha do Edson pela linha de fundo. Escanteio para o Mecão. Lá pela esquerda, Chico. Bem trabalhada a jogada do América. O Leandro olhando na realidade. Quem tinha más condições lançou aqui o Roger. Ele bateu. O Edson fez uma grande defesa. Lá no Bom Pastor. O Leandro. A lindinha. E a auxiliadora. Pessoal torcedores do América. Está todo mundo curtindo a gente. Viu, Gaúcho? Meu amigo Naninho. Escanteio do América. Lá no esquerdo. Adelson vem para a cobrança. Levanta a meta. Para a boca do gol. Adson Brandi tenta de cabeça. Sobra a volta dominada pelo Roger Gaúcho. Desarmado já pelo Anderson. Anderson passa errado. A bola foi recuperada pelo Roger Gaúcho. O que devolve na roda gigante do gramado. Metendo a bola. O que está colocado dentro do Melo. Empurrou comprido pela ponta. A canhota vai tentar. Jogada com o Jean Patrick. Ele pega. Bota na cabeça. Bate no gramado. Perde a jogada já para o Joilson. O Elias Fernandes está ligado com o pessoal. Em Parnamirinho. Roseundo Campos. Acompanhando o Dimácio aqui da 98. Bola carregada pelo time do ABC do campo defensivo. Esse mete é onde está colocado o Henrique. Tem gol. Tem gol pela Copa do Nordeste. É gol do CSA. Manga Escobar. Abre o placar lá no Arruda. Agora o CSA tem um Santa Cruz. Tem zero. É a Copa do Nordeste. Arrudão que vai sediar o confronto. Santa Cruz e ABC. Jogo da volta. Joga errado o ABC. Bola tocada ali para o Diego. O Diego carregou para o Max. É Max agora. Recolheu. Bateu. Adivinha. É do Bucão. É do Bucão. Max que tem história no América, recebeu o toquinho do Max para o fundo da rede. Na marca de 37 minutos de bala rolando, etapa final de jogo, o Edson Platinho já era. O Max, o Max foi direto para a galera. Levanta, 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 levanta. Levanta, 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 na saída do Edson, ele colocou no fundo do barbante é o terceiro gol do jogo e o Max, e o Max cantou pra torcida do América eu quero me entrepar no pé de coco eu quero me entrepar pra tirar coco toma Geraldo no 28 Didi Duarte, Max, homem de pedra 3 a 0 então, ele já tinha tido uma oportunidade aí a minha próxima intervenção seria isso seria muito mais fácil o América fazer o terceiro do que propriamente o ABC chegar ao seu primeiro jogo Jean Patrick na marca do pênalti, pelo Max, ele tenta na jogada errada, o Max, deu no pé do Maurício complemente Didi então, e aconteceu, porque abandonou totalmente a parte tática da equipe e manter a sua equipe sólida mais consistente mais com o olho pra frente fazer a coisa organizada, aí se desorganizou tanto é que ficou dois jogadores contra quatro do América no campo de ataque aí o contra-ataque é mortal é fatal quase que ainda o Edson ainda pega a bola do Max mas é isso é o ofício aquilo que o Max falou é o ofício de um atacante é esse seja de quem do jeito que for a bola tem que chegar no pé do atacante e fazer o gol hoje é a noite dia e noite do América sem dúvida nenhuma vamos tentar aqui fazer com que o jogo vá até a meia-noite mas o jogo hoje é do América não tem jeito amarelo pro Leandro Melo confere Dionísio cartão amarelo para o Leandro Melo pela falta cometida em cima do chileno Boris Sagredo na praia de Muriú Sueli e Cardinaldo negados aqui no futebol da 98 torcendo pelo América alô Sueli alô Cardinaldo e Muriú acompanhando de maço da 98 lá vem Boris Sagredo deu bola pro Felipe Guedes para o Boris Sagredo meteu ali pelo João Wilson ele escapa da marcação do Roger Gaúcho se aproxima da área pelo Rodrigo Rodrigo está curtindo a bola em terra estreia não vale mais nada impedido o ataque ao Vinegro essa bola aprofundada pelo João Wilson encontrou Rodrigo Rodrigues no limite da grande área mas a arbitragem entendeu que foi em impedimento já marcado tem atleta do América desabado no gramado Rafael Copete preste atendimento médico Pablo Ramon vai lá conferir no placar de livraria Câmara Cascudo América 3 ABC 0 eu imagino Dionísio Oterra um encontro aí por volta de 21 horas ali por Ponta Negra do Roger Gaúcho e do João Wilson analisando e comentando esse clássico aí o pessoal da Brasel né Associação Brasileira dos Bares e Restaurantes aí meu amigo vai a loucura o som do futebol e atenção torcedor ouvinte de futebol 98 dá bom tempo pra bola e confere o tempo de jogo no campeonato estadual para a cachaça cinquenta e um quarenta e um minutos eu disse quarenta e um eu repito quarenta e um de bola rolando etapa final de jogo aqui na Arena 3 para o América dois de Roger Gabucho um de Max zero para o ABC e aqui na noventa e oito você fica por dentro da melhor programação depois do som do futebol a partir das vinte e uma horas vem o noventa e oito retrô com a voz de veludo o Hugo Gomes aqui na noventa e oito e na cento e seis FM de Caicó de bem como a vida fazendo aquilo que sei fazendo aquilo que gosto quarta-feira tem mais futebol aqui no som da noventa e oito tem Globo e América quinta-feira tem Sampaio Correia e ABC aí é pela Copa do Nordeste lá no Castelão em São Luís do Maranhão bola vem dominada pelo time do ABC pelo campo intermediário lá do canhoto com o Jonathan e se metendo pro Felipe Guedes Felipe Guedes domina tá batido o ABC Felipe Guedes pro Neto Neto recolhendo o campo de ataque desarmado pelo Diego Diego tocando bola onde tá colocado o Max se manda o Max vai-se embora o Max carregando pra cima do Henrique abrindo o jogo lá pro Jean-Patrick Jean-Patrick tenta o domínio e foi derrubado pelo Anderson falta falta do Ivan em cima do Jean-Patrick na frontal do gol defendido pelo Edson Chico foi atropelado Jean-Patrick pelo Ivan a falta quase que frontal ao gol do Edson ele guardasse seu lado direito vai pedir o que? um, dois, três, quatro no máximo cinco homens o Barreira Leandro ei Marco Leandro Melo chegou pra Ju arrumar o time do ABC atrás fantástico a atuação dele tanto lá quanto o Santos fez o que pôde mas tá arrumando a casa é o xerifão me lembrou Júnior terceiro quando chegou jogando no América jogador experiente alô Dona Maria de Jesus tá vibrando com a vitória do América lá na Coabinal da Gentil Ferreira número 22 é falta para o América fazer a cobrança afrontar o gol defendido pelo Edson três homens ali na formação de Barreira pelo lado direito ajeitando já pra batida Denilson bola subiu demais foi peda linha de fundo sem perigo é tiro de meta pro Edson subiu linha de fundo tiro de meta vai ser cobrado e o Deberto lá na Urbana obrigado pela audiência ligando com a gente Júnior Rego lá em Cidade Jardim também agora Marco sabe quem tá deitado na rede recebendo o carinho da família curtindo a gente é o Garganta de Ouro o Garganta mais famoso do Brasil Marco grande Jorge Aldinho um dos maiores nomes da narração esportiva do Nordeste do Brasil olha o ABC vai chegando lançamento pra grande área pra defesa do Rafael Copete o Garganta de Ouro tá lá ligado com a gente tá na rede é Chico lá na Maison Dudman lá no Planalto olha a rede pra lá e pra cá aquela bermuda folgada tá de bem com a vida é coisa linda audiência qualificada aqui no Futebol da 98 Felipe Augusto Leite presidente da FENAPAF alô Felipe Augusto Leite presidente da FENAPAF gente que se liga no Futebol da 44 44 de bola rolando etapa final de jogo 3x0 pra equipe do América e aperta a rocha por aí essa situação é do segundo turno do campeonato estadual de futebol 44 segundo tempo de jogo 3x0 América reposição de bola já pro Rafael Copete daqui a pouco a gente vai atualizar aí a situação do Adriano Alves que foi pro hospital do Everton que saiu lesionado a bola do Rafael Copete faz a ligação no meio da zaga tá tentando o Max ele faz o pivô pra cima do Henrique Henrique leva vantagem domina Henrique aperta Max Henrique toca a bola aqui pelo lado do canhoto para o Joilson roupa e demarcatória escapa da marcação na primeira do Adenilson cachado derrubado é falta do Adenilson em cima do Joilson e o Joilson vai lá e descobre as ilagartos para Pablo Ramon o Adenilson cometeu a falta por trás não levou cartão na reclamação do Joilson Jonathan cobra América 3x0 em cima do ABC na informação de H.E. 45 próximo sinal da 98 vai indicar a marca de 45 10 minutos de acréscimo de Dinuarte vamos a 10 de acréscimo e faz sentido pelo atendimento faz sentido faz sentido tava esperando exatamente levantar aí porque não teria que ser menos do que isso não foi muito tempo parado a falta cobrada passou por todo mundo tapinha do Rafael Copete evitou o que seria o gol do ABC Dionísio e já na última instância Rafael Copete visivelmente fora de ritmo muito tempo sem atuar a bola passou na frente dele mas ele se recuperou o ABC na pressão em busca de diminuir 10 minutos de acréscimo aqui bola vem dominada no campo de ataque do ABC pelo Ivan Ivan na frontal de grande área rolou aqui do lado esquerdo para o Anderson Anderson domina encara o Marcos tapinha de bola para o Joilson América tá fechadinho vai ocupando espaço o Joilson tenta carregar racerinho bola tocada ali pelo Anderson marcado pelo Leandro Melo buscando o jogo aqui pelo lado esquerdo empurrando bola para o Joilson Joilson perde bola para o Leandro Melo recupera o próprio Joilson para o ABC onde começa o jogo de futebol metendo o jogo para o Ivan Ivan vai se mandando o Boris Sagredo tá pedindo lá pela direita ele toca a bola para o Boris Sagredo é o xileno que vem dominando recolhendo o tirando do Diego novamente na roda gigante do gramado para o Joilson Joilson recolhe domina prende o ABC carregando aqui onde tá colocado o Anderson meia canhota campo de ataque do mais querido levantamento Neto para o Maurício passa pelo Maurício na pequena área vai pela linha de fundo Dionísio a bola foi cruzada pelo Anderson passou por todo mundo de Peixinho Maurício tentou dar aquela casquinha mas ela foi direto pela linha de fundo tiro de meta que vai ser cobrado pelo Rafael Copete o Pablo Ramon pede pressa 3 a 0 para o América na informação de Cachaça 51 46 10 minutos de acréscimo aqui na Arena das Dunas nesse segundo tempo em razão da demora do atendimento da gravidade da lesão do Adriano Alves que sofreu uma conclusão num choque com o Everton foi hospitalizado e agora o Max num choque ali com o Henrique tá caído desce o ABC do lado o canhoto Maravé dominado pelo Anderson vai pra cima do Joace reconeu ajeitou bateu trisca bola no Joace sai pela linha de fundo escanteio para o ABC pela canhota Dionísio isso a jogada puxada definição individual tocou na zaga esquinado minutos finais de partida já nos acréscimos o ABC perde por 3 a 0 esquinado na esquerda Jonathan Cobra Max já está recuperado passou para o Pablo Ramon e reclamou do lance escanteio do ABC do lado esquerdo Jonathan vem para a batida levantamento para a boca de galtida de cabeça ali vibra Leandro Melo a bola recuperada sobrou para o Henrique na grande área Max chega dividindo a dividida do Max para o Henrique é um negócio terrível viu Dionísio aí é peso pesado hein olha descendo Ivan fez o lançamento Anderson invadiu a grande área rolada de bola para o Neto bateu marcando o pênalti para fora pela linha de fundo Neto bateu da marca do pênalti bola foi para tiro de meta Dionísio impressionante a jogada de Anderson habilitou ganhou na individual habilitou bonito Neto diz vai Neto faz o teu nome ele bateu de chapa a bola passou do canto esquerdo de Rafael Copete torcida da BC na bronca Neto perdeu um gol incrível 3 a 0 para o América na informação de HE Francisco Inácio você havia chamado fala Chiquinho eu recebi uma comunicação aqui a informação de que é o o Rodrigo treinador de goleiro do América avalizou a entrada do Lucas que era o segundo goleiro mas Copete entrou no jogo por única pressão do próprio treinador treinador preferiu Copete do que Lucas que é um jogador que veio da base mas Lucas foi o indicado pelo Rodrigo muito bem a informação do Chico Inácio aí a opção é do do Moacir Dúnor não é? porque tem que botar também o Rafael Copete para jogar é um goleiro mais experiente e tem que ter oportunidade dele também né? é natural que quem decida é o treinador ele sabe desse momento tem a experiência o jogo Copete é na verdade experiente o outro jogador até pode ser melhor mas nesse momento quem decide é o treinador não tem nada a ver não exatamente 49 de bola rolando o segundo tempo vai vencer do time do ABC pela direita Boris Sagredo domina Boris levantamento Rodrigo Rodrigo desmerguda de cabeça já não valia mais nada a bandeira havia subido Dionísio no cruzamento que vem lá da direita de perna esquerda cruzada por Boris Sagredo procurava definição tinha o Rodrigo tinha também o próprio Anderson mas já havia a condição irregular marcada pela arbitragem Rafael Copete vai para o tiro para a infração 3 a 0 para o América estamos com 49 minutos e meio de bola rolando o segundo tempo de jogo aqui na Arena 3 para o América 0 para o ABC o terceiro clássico do ano terceiro clássico da temporada e agora a falta do Maurício em cima do Max na meia esquerda campo de ataque do Mecão Chiquinho deu falta do Jean Patrick bola do Ivan Ivan recolhendo com o Neto Neto tenta a devolução para o Ivan errada jogada do Neto a bola fica tocada pelo Kaique falta cometida pelo Ivan chegou empurrando ali o Diego ele bota a mão no ombro o Diego está tudo legal com ele levanta recuperado vai para o jogo 50 50 minutos indica aqui o sinal da 98 da 106 FM de Caicó de Dido Arte 3 a 0 América clássico para lá de definido o jogador Neto ele é odiado e amado ao mesmo tempo porque a participação dele no jogo é muito lenta mas quando ele faz os gols dele são gols bonitos mas a participação dele um jogador que é canhoto ele precisa ter mais movimentação mais participação e aí por isso que ele torna-se odiado e ao mesmo tempo amado porque muitas vezes sugere-se a ele algumas bolas de relance de craque mas não adianta futebol hoje craque tem que ser os 90 minutos o Leonel o Leonel é porteiro da Secretaria de Saúde em Pernambu ele está ligado na 98 lá vem Max carregando ele domina prende aqui na ponta dele da Max encara a marcação do João Ilson toca aqui do João Ilson chega Max dividindo leva vantagem João Ilson aperta o Max roubada de bola do Max dominou na ponta dele está metendo o jogo para o Roger Gaúcho vai fuzilar cortou invadiu a grande área Roger Gaúcho vai marcar bateu salvou salvou o Ivan que seria o quarto gol e o Ivan salvou a bola de cima da linha no corte do Roger Gaúcho eu já gritava o adivinha e meu pé do Ivan salvador salvou que seria o gol aí Chico é verdade viu Mark Ivan terminou salvando toda a situação depois de toque toque vai para de um dois um dois terminou o Roger quase quase o América marcava o quarto gol do jogo noventa e oito som do futebol reabilitação é coisa séria procure quem é a referência e tem credibilidade reabilite center a reabilitação de Natal fone trinta e dois vinte e três oito meia oito dois cinquenta e dois de bola rolando cinquenta e dois de bola rolando etapa final do jogo três a zero América lançamento do João Wilson buscou jogada com o Anderson atropelado pelo Anderson falta cometido em cima do Anderson é frontal ao gol defendido ali pelo goleiro Rafael Copete Dionísio chegou com tudo Alisson pegou o tornozelo de Anderson que está reclama do lance longe da área mais ou menos ali em torno de vinte metros se apresenta Henrique que cobra forte de perna esquerda e também direita e o próprio Ivan que já dá sinais de cansaço tudo indica que vai o Henrique para a cobrança aqui cinquenta e dois e quarenta de bola rolando o segundo tempo de jogo o seu Assis está ligado também no futebol da noventa e oito Alô seu Assis e a gente que se liga no futebol aqui da noventa e oito é falta do ABC frontal ao gol defendido pelo Rafael Copete e foi posicionado para a batida Henrique também Henrique é um petardo nos dois pés barreira fica ali pelo lado esquerdo da meia noa de grande área de mais ou menos trinta metros o gol ao Virubro ajeitando Ivan ajeitando Henrique Ivan é mais jeito Henrique é força quatro na barreira estamos com cinquenta e três no segundo tempo Ivan que vem para a bola deixou para o Henrique lá vem não o Henrique agora foi um traque foi um traque né ameaçou a bomba mas saiu aquele famoso peido de velha que coisa que coisa não é fácil cinquenta e três sinalzinho está marcando cinquenta e três a balançada lá no campo de ataque do ABC para o Rodrigo Rodrigues impedido está só no impedimento está só curtindo a moda em terra estranha o ataque do ABC diga Chico eu tenho uma informação que eu acabei de apurar aqui embaixo o atacante Max há pouco tempo quando estava no banco de reservas recebeu a comunicação do hospital de que alguém da sua família havia falecido jogador chorou aqui no banco de reservas mas foi para o jogo foi para o jogo está bastante abatido ainda bem que ele marcou um dos gols do jogo viu Marco pois é informação até importante para a gente avaliar não é o momento do Max voltando recebe uma notícia como essa não é não tem acaba com o cara lá vem descendo o time do América na direita a bola vem dominada pelo Max homem de pedra ele vai para cima da marcação do jogo tapinha de bola pelo Roger Gaúcho invadiu a área Roger Gaúcho Max já fechou Roger Gaúcho bateu olha Diego passa a bola pelo Diego na pequena área passou na frente do Diego a bola foi pela linha de fundo tiro de meta para o Edson mas um gol perdido pelo time do América na jogada aqui pelo lado direito e mais uma vez um dois está funcionando o Marco levanta o braço o árbitro é fim de jogo é fim de papo aqui na arena três a zero para o América dois o Roger Gaúcho um do Max no chão da noventa e oito Dionísio Oterra Francisco Inácio a saída das equipes do gramado doutor Marcos médico do América a situação do zagueiro Adriano doutor como foi? Adriano teve um traumatismo forte na cabeça que teve o que a gente chama de concussão cerebral ele teve uma pancada na cabeça e caiu desacordado ficou desacordado durante alguns minutos e foi levado em ambulância para o Clóvis Sarinho para uma avaliação com o especialista com o neurocirurgião ainda não tem informação de como é que ele está e o goleiro Everton? teve uma pancada forte na região abdominal do trauma com o Adriano e não conseguiu se manter no jogo muito bem muito obrigado está aí as informações quem esteve aqui foi o doutor Rodrigo Braga médico do ABC para saber também a situação do jogador gringo Jonathan o Jonathan está passando por aqui já concedeu entrevista aqui vamos ouvir o Anderson aqui que entrou no segundo tempo que foi que faltou a equipe aí primeiro tempo já saiu atrás tentou reverter se abriu mais tomou mais gol é isso aí a gente saiu atrás do placar voltamos para o segundo tempo com a proposta melhor de jogo mas infelizmente levamos o terceiro e ficou mais difícil ainda vamos focar aí no estadual aí e fica para a próxima está aí o jogador do ABC Anderson que entrou no segundo tempo alguém por aí Chico? ainda não jogadores do América ainda estão saindo jogadores do ABC também batendo vou vir o Henrique Zagueiro aqui comentando essa derrota do ABC no clássico eu acho que o cansaço é para os dois lados não podemos botar desculpa em cansaço acho que foram méritos deles eles foram bem as oportunidades que tiveram fizeram acabaram fazendo gol e a gente teve nossos vezes individuais faz vida que segue acontece e bola para frente continuar trabalhando para melhorar aí esse foi Henrique Zagueiro Chico a Jona está passando por aqui já concedeu entrevista aqui vamos ouvir o Anderson aqui que entrou no segundo tempo e foi que faltou a equipe aí primeiro tempo já saiu atrás tentou reverter se abriu mais tomou mais gol é isso aí a gente saiu atrás do placar voltamos para o segundo tempo com a proposta melhor de jogo mas infelizmente levamos o terceiro e ficou mais difícil ainda vamos focar aí no estadual aí e fica para a próxima está aí o jogador do ABC Anderson que entrou no segundo tempo alguém por aí Chico ainda não jogadores do América ainda estão saindo jogadores do ABC também batendo vou ouvir o Henrique Zagueiro aqui comentando essa derrota do ABC no clássico eu acho que o cansaço é para os dois lados não podemos botar desculpa em cansaço acho que foram méritos deles eles foram bem as oportunidades que tiveram fizeram acabaram fazendo o gol e a gente teve nossos vezes individuais mas vida que segue acontece e bola para frente continuar trabalhando para melhorar aí esse foi Henrique Zagueiro Chico alguém do América por aí? os jogadores do América estão saindo sim já estão saindo por aqui nós vamos conversar com os jogadores do time americano eles que venceram o jogo 3 a 0 está aqui a presença do Joás na sua estreia uma grande vitória vitória até convincente né Joás? com certeza a gente vem a gente vem trabalhando bastante para isso Deus vem nos ajudando aí Deus vem nos abençoando e graças a ele a gente conseguiu essa vitória maravilhosa que a gente estava esperando bastante muito bem está aí Joás está aqui Max deixa eu conversar com ele conversar com o Max conversa com o Dr. Moacir nesse momento vamos ouvir o Max eu acho que não desmerecendo a equipe do ABC que eles vêm fazendo uma excelente campanha aí na competição que estão que estão disputando mas hoje a gente teve a oportunidade aí de fazer um 5 infelizmente pecamos em alguma algumas ocasiões ali mas o que faltou para o outro jogo não faltou nesse que foi a vontade de vencer a pegada nossa equipe está de parabéns isso mostra que o que aconteceu na Copa do Brasil já se passou agora vamos ligar o chip no segundo turno do campeonato Max me diga uma coisa foi muito profissionalismo seu e eu quero parabenizá-lo você recebeu agora há pouco a informação da perda de um familiar entrou no jogo e ainda marcou o gol é verdade cara isso eu nem sabia a gente estava viajando acho que 3 dias depois e minha esposa me falou que ele estava doido para me ver e ainda não tinha conhecido a Arena das Dunas e queria dizer que ia deixar para vir no jogo hoje infelizmente hoje às 2 horas ele sentiu uma dor de coluna foi para o hospital lá dos pescadores não sei o que houve acabou dando um infarto não sabia não falei para ninguém mas falei só com Deus falei que que ele estaria aqui estaria aqui comigo hoje que o senhor desse essa oportunidade de ele estar vendo a equipe do América jogar que eu estaria queria agradecer a Deus por esse gol aí e desejar ele chorando bastante o atacante Max que deixa o campo do jogo depois da perda de um familiar que vinha inclusive para o estádio por volta das 2 e meia ele terminou dando entrada no hospital faleceu e o Max mesmo assim entrou no jogo conseguiu suportar toda a pressão psicológica marcou um dos gols por aí alguma coisa gringo toda a BC já no vestiário voltamos na zona mista com a entrevista coletiva do técnico Raniel Ribeiro muito bem no América também jogadores já desceram para o vestiário final de jogo final de espetáculo Luiz Eduardo tem show de informações em seguida Dejaí Pacheco Duarte comenta quem sabe comentar opina quem sabe opinar vai falar do jogo aqui no Parando a Bola Luiz Eduardo Ligado no futebol e não deu para o ABC o América conquistou resultado positivo e a gente começa o nosso Parando a Bola Parando a Bola e aqui no Parando a Bola no som do futebol dezenove horas e cinco minutos a gente vai Parando a Bola com toda a nossa categoria pra você torcedor que tá ligado através do youtube.com barra noventa e oito FM Natal você torcedor que tá ligado também através das redes sociais e aqui no canal consagrado e campeão de audiência o América derrotou ABC pelo placar de três a zero e a gente vai repercutir toda esta rodada aqui no som do futebol daqui a pouco depois de intervalo comercial tem a prova do jogo o Didi Duarte comenta esta partida cheia de emoção ah também tem a escolha do bola cheia entrevistas coletivas direto da zona mista com o treinador alvinegro com o treinador alvirrubro e também a história do jogo os três gols do América na voz emoção do locutor esportivo que levanta a galera o Marcos Lopes este é o nosso som do futebol tá chegando a época do ano em que Natal faz questão da qualidade variedade e preço baixo da livraria Câmara Cascudo afinal volta às aulas é na livraria Câmara Cascudo tem estacionamento privativo o menor preço garantido e ainda cobrimos o preço de qualquer livraria de Natal desconto de até trinta por cento em mochilas com carrinho e toda loja em até dez vezes nos cartões sem juros livraria Câmara Cascudo a número um no volta às aulas procure nosso gerente é proibido perder vendas Temos essas melhores marcas material elétrico hidráulico e muito mais H.E. Passa lá tudo para sua obra pisos e investimentos pra construir ou reformar H.E. Passa lá ferramentas elétricas e manuais você já sabe onde encontrar H.E. Tudo para sua obra H.E. Passa lá Atenção a multimédica o informa seu novo número para marcação de consultas e exames agora é só ligar vinte e trinta oito zero zero quatro repetindo vinte e trinta oito zero zero quatro atendimento em celulares vivo e WhatsApp nove oito um nove um setenta sete sete Tim nove nove meia meia quatro nove meia oito três Oi nove oito sete meia dois meia dois quatorze e claro nove nove um dezesseis setenta cinquenta e cinco atendimento unidade Petrópolis vinte e vinte zero zero dezoito multimédica o quinze anos é multimelhor é multimédica agora tá livre da marcação vai lançar a caixa no copo que drible que lindo e é gol Wi-Fi é o drink da galera mistura e cachaça cinquenta e um gelo e soda aqui tá passando o espetinho olha o espetinho opa amigo tem de que? tem de carne e frango filé picanha queijo de coalho queijo manteiga língua calabresa coração de frango e de boi carne de carneiro de javali de coelho de fazão tem também de caranguejo peixe eita serviço completo e tem molhos de mostarda agridoce sonho quatro queijos agora serviço completo também é na Guaralto os melhores preços em peças e serviços para ônibus e caminhão Guaralto em Natal na Morgolveia três dois zero nove vinte dois zero zero e em Parnamirim na BR cento e um vinte e trinta oito oito zero zero saúde é o bem mais precioso que temos na vida por isso é importante procurar um profissional ou lugar de confiança como a clínica Reabilite Center com mais de dezesseis anos de atuação é uma das clínicas mais procuradas de Natal e referência do Rio Grande do Norte em reabilitação possua variedade de especialidades Reabilite Center Rua Francisco Borges de Oliveira doze noventa e seis Lagoa Nova por trás da caixa d'água da Avenida Miguel Castro Reabilite Center A Reabilitação de Natal Fone três dois dois três oito meia oito dois Vamos que vamos aqui no som do futebol com o nosso Paranda Bola Paranda Bola Lembrando pra você torcedor que tá através do youtube.com barra noventa e oito FM Natal é importante você se inscrever no nosso canal aí você vai ficar atualizado de tudo que tá rolando no youtube.com barra noventa e oito FM Natal inclusive todas as transmissões do futebol se inscreve lá vai lá no sininho também e ativa a notificação você que tá no youtube.com barra noventa e oito FM Natal este é o nosso canal campeão de audiência no futebol e dentro do Paranda Bola eu vou direto pro nosso Didi a Didi Comentários com Didi Duarte a prova do jogo é com você aqui no som do futebol clássico cheio de emoções cheio de ingredientes lá e lô diversas oportunidades o América foi mais efetivo marcou os três gols o ABC teve oportunidades teve um lance polêmico teve lance polêmico de arbitragem teve uma questão da entrada da ambulância para atender o atleta ao virrubro aí teve a questão da manobra que não foi dentro de campo o torcedor compareceu ufa todos os ingredientes para um grande clássico meu caro Didi Duarte me fala até pão de queijo teve meu garoto até a presença do nosso professor comendo um pãozinho de queijo aqui e olha aí deu como nota dez o pão do gringo então tá provado que Exmar é um grande degustador de delícias por aí da nossa culinária eu vou levá-los para a serra para degustar lá nossos ingredientes também tá vendo aí mas meu amigo Lula na verdade ele teve vários ingredientes né e que facilitam para você com emoção ou um positivo ou negativo você teve nesse jogo de hoje a emoção do jogo em si foi excelente foi muito boa claro que teve aquela emoção que ninguém gostou que foi o caso da ambulância eu deixo para conversar depois mas o título que fez se fazer hoje aqui parecia um jogo realmente de decisão não era um jogo mole não tanto é que o Ranieri colocou a sua formação destularíssima em campo e ocasionou que o ABC conseguiu na verdade jogar 10 minutos com muita tranquilidade e a possibilidade de ter marcado o primeiro muito antes do ABC ter feito aos 21 minutos o seu gol primeiro que aí viria a trazer para o próprio América uma sustentação muito boa talvez uma situação de maior firmeza de maior tranquilidade de maior confiança para o resto do jogo a mim me pareceu isso não parecia aquele time do América que jogava um pouquinho fazia um gol se colocava lá atrás para ver se poderia terminar o jogo no 1 a 0 ou não muito diferente Moacir está insistindo bem e dentro daquilo que ele acha que são os melhores dentro da equipe dele tanto é que ele veio com o Roger hoje no primeiro jogo e eu achei até assim por que não lá também em São Paulo que eu até falava que o Roger era um jogador diferente é um jogador de experiência a gente viu ele muito fazer aqui no Campinense disputar uma bela competição me parece que ele também tem pois não? a gente recebeu a informação que vem direto do hospital para onde o jogador Adriano Alves foi levado de que ele está bem, está tranquilo mas vai ser submetido agora a uma tomografia para que possa-se ter uma claridade da situação Didi pois não qualquer coisa pode chamar meu velho as circunstâncias em que o Roger chegou na verdade a gente sabe que ele entrou lá mas já entrou numa situação bastante difícil hoje não ele entra como titularidade é diferente um jogador que é acostumado a ser titular e entrar no decorrer quando entrar no início do jogo e esperávamos exatamente isso que o América conseguisse trazer jogador com um nível um pouco mais aproximado daqueles jogadores de série B não estou dizendo que Roger não o é para estar jogando lá o problema é que às vezes alguns momentos da sua vida você deixa cair e aí uma recuperação é exatamente um América um clube que tem os seus valores já jogou em série já teve em série A campeonatos brasileiros então hoje é um renascimento do América que precisa de jogadores assim como o Roger eu não vou dizer que ele vai ser e eu vou adivinhar que ele vai ser todos os jogos mas ele trouxe uma característica diferente hoje para o América um América com mais contundência no seu ataque com as entradas dele por trás no facão até mesmo os seus jogadores de ataque como o Jean Patrick que eu gosto muito desse jogador que ele entra na individualidade olha nós eu sei que futebol é coletivo todo mundo gosta disso todo treinador gosta disso mas que não pode deixar para trás essa parte do jogador criativo brasileiro que é essa função dele é o espetáculo dele ter que fazer o mano a mano esse confronto direto esse confronto direto desarticula qualquer adversário quando lhe é imposto a uma vibração do seu torcedor e isso aí diminui sem dúvida nenhuma a característica do oponente é a mesma coisa se levar o primeiro soco por exemplo aos 44 segundos 45 segundos o ABC teve a condição de ter dado aquele soco e colocar mais embaixo ainda até mesmo pelo resultado negativo contra o Santos que não esperava mas tinha que ter uma atitude como essa provavelmente o Moacir não teve que falar muita coisa apenas na assistência ou na condição de colocação do time em campo olha nós vamos jogar sim se acontecer isso retorna um pouco e sai no contra-ataque quer dizer algo assim mas especialmente a parte emocional que jogo hoje sem dúvida nenhuma era jogo de 6 pontos sem dúvida porque há uma possibilidade de chegar no final e não precisando ter que jogar com o ABC numa outra situação do turno é o que eu estou falando afinal pode existir desde que o América ganhe o turno mas aí o América não facilitou em momento nenhum para o ABC jogou marcando bem a sua zaga teve uma consciência maior com relação às coberturas houve um início muito ruim de Joás pelo lado direito muito aberto exageradamente aberto e o e o o menino o lateral o Kaique do outro lado a mesma situação aí houve um posicionamento esse Leandro Melo que foi sem dúvida nenhuma aí o cara que está arrumando atrás a zaga do América que não posso dizer que já é mas já no jogo contra o Santos a gente notava a participação dele até mesmo na distribuição das articulações em que ele até mesmo sem a bola fazendo com que os outros jogadores jogassem o posicionamento mais efetivo de alguns jogadores e hoje a gente viu muito ele vibrando nisso qualquer bola que ele retirava desarmava ele tinha vibração nisso ele puxou o time numa função da maneira dele jogar e ele foi espetacular ali no miolo da área fazendo as coberturas o time deu uma melhorada a saída rápida lá de trás o Diego numa consolidação de espaço evitando que o adversário entrasse nesses espaços e evidentemente não prendendo mais a bola fazendo com que Kaique também saísse para o apoio e que o Diego ficasse numa cobertura aí facilitou mais para o Kaique sair a jogar e funcionar do lado do campo o Joási talvez um pouquinho mais pela estreia não teve a possibilidade eu achei nervoso no início depois até que no segundo tempo aos gols foram saindo e cada vez mais o América ficou sendo o dono do jogo mesmo com a tentativa do ABC em ter em fazer o time andar foi muito difícil bem mais difícil a gente chegou a um determinado ponto quando estava 2 a 0 de que não havia mais a possibilidade talvez de fazer como aconteceu teve uma sim de fazer o primeiro gol quando estava 2 a 0 para o América não o fez aí houve o inverso da jogada em que ocorreu o terceiro gol acho o placar foi muito justo a tentativa da entrada do Max até porque Pardal saiu machucado achava que deveria ter dificuldades que ele não tem a mobilidade ele tem sim uma aproximação da área de bola pelo lado quando chega mas houve jogadas por dentro aonde o ABC esqueceu de manter jogadores assim na marcação esqueceu que o Max poderia ter velocidade para uns 15 20 minutos mais insistentemente porque o Max não é um jogador de muita velocidade ele é forte ele é tromposo ele segura ele é bom na cabeça mas não que trabalhe numa bola de tabela pode ser colocado um pouco na frente para ele tentar o gol tentou duas vezes e não conseguiu na terceira ele conseguiu fazer o gol dele e aí houve uma tranquilidade e olha é desnecessário mais falar dizer que o meio de campo era a tentativa de posse de bola do ABC no campo do América e a saída do América no contra-ataque e eram sempre mortais sem dúvida assim ó para deixar barato era para ter sido uns 5 ou 6 pela tamanha facilidade que ficou na verdade o segundo tempo essas coisas muitas vezes o próprio treinador não tem mais como segurar esse ou aquele no sentido de que manter a parte tática mais concentrada e tentar fazer ou se não der para fazer ou fica no 2 ou fica no 2 a 1 a gente vai até o final para tentar isso mas não foi liberado geral João Ilso jogou mais porque não deu condição para ele fazer isso no primeiro tempo porque tinha o Petra o Petra não estava bem no jogo nem Guedes estava nenhum saia para jogar e evitava dele sair campeão foi não treinador do América chegando por aqui Moacir Júnior para entrevista coletiva vai falar a respeito do seu time nessa vitória bonita diante da equipe do ABC vamos ouvir é verdade a gente já tinha feito um jogo muito bom lá contra o Potiguar e depois contra o Santos o primeiro tempo onde as valências físicas e técnicas poderiam ser equiparadas e foram equiparadas e o segundo tempo a obrigação do Santos era realmente apresentar o que apresentou mas a gente transpôs eu falei para eles que a gente tinha que transpor aquele primeiro tempo do Santos em dois tempos hoje no Clássico claro que eu não participei do primeiro mas participei do segundo e existia sim óbvio dentro do clube dentro do seio do torcedor um certo uma certa necessidade extra vamos colocar assim de se ganhar o Clássico que eu classifico sempre como um campeonato a parte então eu falei para eles isso que a gente está com um trabalho muito bom a gente conseguiu melhorar algumas valências que precisavam ser melhoradas mas independente disso é importante a gente comemorar hoje mas não esquecer que não ganhamos nada ainda temos a liderança temos um compromisso agora com o direto o direto que é na liderança que pode nos incomodar então hoje é dia de comemorar e amanhã já de manhã pensar só no globo e lógico né nesse momento de euforia a gente também tem que pensar no Adriano tomara que a gente tenha uma notícia que ele já está acordado e tudo mas dedicar a ele porque é um um profissional que que vem se mostrando aí muito dedicado a ponto disso de dar a vida de dar uma topada tão forte como deu aí um trauma que ocasionou ele ficar desacordado mas agora a gente vai voltar aí as atenções para o globo certo e hoje né mais e outra coisa também dedicar aí a semana internacional das mulheres aí né a todas as mulheres americanas e as mulheres da minha família que hoje estavam lá sofrendo contra o Santos também mas hoje o sofrimento foi menor porque o time conseguiu encaixar um bom jogo os dois tempos a proposta funcionou e eu acho que é uma vitória sem contestação né não tem contestação em cima daquilo que a gente criou porque a equipe não não menosprezou em momento nenhum o adversário sempre jogou com respeito e buscando o gol até quando estava 3 a 0 então isso mostra que o pessoal realmente está né essa é a forma de respeitar um adversário é você não ter bola perdida você não ter não perder divididas né só que foi uma guerra bonita uma festa bonita na última aqui a torcida da ABC e hoje não hoje a festa é dos americanos né hoje o Natal é vermelho e a gente fica feliz por proporcionar isso a eles assim nessa vitória é convencente você fez duas modificações gostaria que você fizesse uma avaliação do Joási pelo lado direito e do jogador Gaúcho é o Joási como eu falei o Joási é um jogador que eu lancei no Náutico em 2015 tá trabalhou no Boa fez uma série B no Náutico um jogador jovem mas um jogador com saúde um jogador que tem valências muito boas o Roger Gaúcho a gente já conhecia toda vez que fala de uma carência a gente passa uma lista de atletas de uma lista de atletas que a gente já jogou ou a favor ou contra porque aí tem a característica que a gente precisava de um meia agudo né o América precisava disso e o Roger é esse meia e hoje ele trabalhou fez uma função uma dupla função né que ele marcava por fora e jogava por dentro e fez isso com maestria né foi o dono do primeiro tempo a eficiência nós criamos três chances no primeiro tempo fizemos dois gols então ser cirúrgico num clássico é fundamental pra uma vitória o Diego encaixou no seu esquema o Diego uma grata surpresa ele falei pra ele que a versão a versão 2019 dele lateral só se for necessário porque é um jogador que tem muita qualidade técnica tanto de armação como também de proteção de bola e isso pro lateral eu gosto mais dos meus laterais mais agudos que o lateral inclusive o Kaique no final do jogo tava passando ali passando igual uma bala então isso às vezes o jogador acima de 30 anos e com a qualidade que ele tem assim como foi o Júnior no Flamengo um dia não vai mais então o cara fica o Júnior vem pro meio campo então eu expliquei isso pra ele eu acho que é uma uma posição que ele pode se adaptar bem e mostrar pro Brasil que ele ainda tem muito futebol pra jogar não só na lateral numa emergência mas eventualmente ele vai brigar pelo espaço dele ali na meia cancha e falando sobre o time principal Moacir no primeiro clássico foi um contra o Santos foi outro hoje já teve mudança tá longe ainda eu lembro que eu fiz uma pergunta com você uma partida sobre porcentagem da equipe que você acha ideal tá mais próximo agora? tá mais próximo porque o time jogou bem num conceito de jogo contra o Potiguar contra o Santos um quarenta e cinco minutos que eu acho que surpreendeu o Brasil inteiro eu recebi inúmeras ligações de amigos do futebol né a gente tem um grupo dos treinadores de futebol do Brasil então a gente viu que o time realmente no que tanja a parte tática ele deu uma encaixada só que a gente tem variações também hoje dentro do jogo por exemplo a gente variou a gente não ficou só no 4-5-1 botamos um 4-2-3-1 fizemos algumas coisas que isso aí com o tempo a gente não tem tempo você joga joga em São Paulo viagem eu nem levei os jogadores pro campo ontem eu só expliquei pro Joaze e pro Roger numa prancheta o que que eu queria que eles fizessem e graças a Deus o caráter deles a qualidade deles o bom grupo que a gente tem a gente tem um grupo muito bom muito bom que tá querendo sim tá querendo dar uma resposta positiva no América tem um grande adversário pelo título a gente sabe disso mas nós não vamos amolecer enquanto houver esperança enquanto houver a possibilidade de buscar esse título aí que o torcedor tá tão carente a gente vai buscar muito bem tem a presença do treinador Moacir Júnior aqui na zona franca na zona mista onde concedeu entrevista coletiva Didi Duarte sem dúvida não muito coerente o que passa o Moacir o meu entendimento também tem tudo a ver com o que ele falou principalmente de Diego nessa função nova dele veio preencher e veio dar condições pra Kaique passar bastante é como ele tava falando o Joás é desse jeito também do lado direito e o Kaique tá muito agudo pelas laterais hoje nós precisamos disso se nós não temos qualidade técnica assim excelentes no meio de campo pra poder decidir um jogo uma metida de bola a bola tem que ser pelos lados do campo não tem outra situação e o Diego serve pra isso qualidade no passe Kaique na subida e ele fazendo a cobertura portanto não tem o que contestar na verdade o grande resultado do América eu queria ressaltar aqui algumas coisas como modifica um time com uma diferença como o Roger em campo porque ele aumenta a qualificação e dá noção aos colegas de que tem um cara ali que pode ajudar e muito e isso é tradicional no futebol quando chega alguém de confiança vários jogadores passam a ter essa confiança e isso unificando dentro do coletivo a situação melhora e não houve oportunidade melhor pra um acir ver é nesse jogo de hoje ele tinha que fazer isso como eu já tinha falado ele não teria tempo pra treinar tinha que conversar mais com o plantel do que qualquer outra coisa e que desse certo como deu certo é um jogador que conhece de bola meu que já trabalhou não tem dificuldade né às vezes não precisa tu tá repetindo com ele o que se repete muito é batida de falta é bola parada do lado é penalidade é escanteio mas essas bolas de entrada na área quem decide é propriamente o jogador pela opção que ele tem e a percepção do jogador que ele foi durante esse tempo todo que é o caso do Roger pra mim Leandro também Leandro Melo arrumou a parte defensiva do América sem dúvida nenhuma é um jogador que é um xeripão ali agora e isso aí dois jogadores já vem a dar uma situação diferente agora pra que isso tudo evolua e que tem essa consistência e que tem essa evolução pra que chegue e ganhe um campeonato do primeiro turno ele bendíssimo a ser ele já tem jogo contra o Globo agora no meio de semana não adianta nada esse jogo detalhe se não houver na verdade não tô dizendo que o mesmo jogo detalhe cidade grande pois não técnico Ranieri Ribeiro chega para a entrevista coletiva após a derrota do ABC tudo pronto Ricardinho pode abrir vamos então perguntando a Ranieri obviamente como ele viu o jogo e o resultado afinal de contas o América foi merecedor do resultado teve duas duas oportunidades no primeiro tempo e concluiu esse é o eu acho que foi o fator primordial pra decisão do jogo eu tive uma chance com uma primeira chance com o Neto com um minuto talvez aquela bola mudasse a história do jogo o América teve duas fez as duas e praticamente definiu o placar com esses dois gols no primeiro tempo não adianta eu estar melhor no primeiro tempo ter o controle do jogo no segundo tempo foi mais uma situação de se largar mesmo de ir em busca do resultado apesar de que o acidente eu acho que era um dos melhores momentos da gente no jogo e teve o acidente infelizmente com o Adriano e que deu uma esfriada num cômodo geral mas é pedir desculpa pro nosso torcedor pelo resultado mas são muitos jogos em sequência eu não vejo hoje desgaste físico eu vejo mais mental acho que quinta-feira foi uma exigência muito grande a nível da busca de tudo que pode se falar mas não é desculpa que o América também jogou na quinta e eu acho que era bem retrato o início do jogo a gente tinha um controle muito bom do jogo faltou concluir as chances que tivemos infelizmente não concluímos o América foi foi eficaz e merecedor da vitória chegou a passar pela tua cabeça de poupar alguns atletas para hoje para a partida de quinta na sequência que você vinha de Salgueiro clássico depois Copa do Nordeste não estava isso no seu planejamento se voltasse atrás você faria? não, não faria não faria porque eu comecei bem o jogo eu falei o América foi cirúrgico no primeiro tempo teve duas oportunidades praticamente fez e concluiu as duas eu acho que foi muito resumo disso aí o jogo eu vejo eu tenho essa visão cobrar de alguns atletas ninguém quer perder gol ninguém quer fazer má atuação pelo contrário quer jogar quer se impor pode se questionar a escalação dos três de dentro o Joilson o Guedes e o Pedra mas com essa mesma formação eu ganhei do Salgueiro tive um grande resultado mas claro que alguns caíram muito de produção caíram muito de desempenho e cabe a nós estudarmos por que essa queda de rendimento de alguns atletas para que a gente possa ir em busca da melhora deles e buscar na sequência de jogos que tem estou falando a nível de estadual eu tenho quatro jogos ainda para disputar não tem nada decidido ainda claro que está muito difícil agora mas não tem nada decidido e como profissionais e como desportistas que somos e a busca é sempre por vitórias se eu fizer as quatro vitórias que ainda os quatro os quatro jogos que ainda me restam eu praticamente vou estar classificado o Xavier você esperava contar com ele mas uma vez sentiu o joelho não é? é o Xavier ele teve um período de inatividade considerável com a lesão que ele teve e isso o atrapalhou muito no desenvolvimento do jogo passado de alguma forma ele não está lesionado mas ele está sem a confiança que precisa sem a confiança necessária então é trabalhar o jogador treiná-lo e condicioná-lo para que ele volte a ter a confiança que ele precisa e que ele volte a nos ajudar quando retornar para o time mesmo depois de Adriano e você disse que esfriou um pouquinho mas o ABC foi mais ativo né Ranieri agora também encontrou uma defesa bastante forte dessa vez a América defensivamente sempre foi muito forte sempre foi muito forte e não dificulta muito porque eles também baixaram muitas linhas com dois a zero ficou mais numa condição de se defender como eu bem falei até o acidente com o Adriano era questão de tempo aconteceu o gol mas infelizmente aconteceu o acidente acho que deu uma esfriada no jogo deu uma mudança de certa forma deu uma mudança de atitude não de atitude mas de encaixe como estava sendo nós estávamos conseguindo pressionar sofremos alguns contra-ataques com a possibilidade até do placar ser elevado assim como foi para o final do primeiro turno também que eles se largaram e a gente teve a oportunidade de fazer um placar mais ampliado isso faz parte do processo de quem está perdendo e quem está ganhando esse foi o técnico do ABC Raniel Ribeiro entrevista coletiva o Clube do Povo se representa na tarde de amanhã próximo compromisso quinta-feira em São Luís do Maranhão diante do Sampaio Correia Copa do Nordeste Didi Duarte bem coerente os dois treinadores diante daquilo que eles expuseram foi realmente os acontecimentos parabéns eu acho que não tem que arrumar desculpa disso ou daquilo é como eu estou falando aqui nada adianta de um grande jogo como esse claro que adianta desde que você se favoreça a um resultado positivo quanto o Globo no meio de semana e esse é um trânsito do próprio Moacir com relação agora nessa segunda nessa terça-feira de conversar porque treinamento botar eles em campo é meio complicado é sugestionar a eles o descanso emocional é aquilo que o Ranieri falou o problema do cansaço não é físico é mais mental pelas diversas vezes jogos que tiveram como decisivo de caráter decisivo como é o caso também do América então nada mais justo do que a gente ampliar esses conhecimentos a nível emocional para que esses jogadores fiquem perfeitos para o próximo meio de semana isso é que vai ser importante principalmente para o América porque o Globo também está na brecha aí né o Potiguar também não vamos esquecer o Potiguar de Mossoró ó o time bem vindo também essas possibilidades todas elas existem sem dúvida nenhuma né o futebol ele é hoje não é amanhã tem muito a ver com isso aí o ABC tem conseguido se transformar num gigante de um jogo para outro o América o fez hoje do jogo contra o Santos por mais que a gente tenha que dizer a obrigação era do Santos mas eles saíram de um resultado nas costas muito pesado e isso faz parte do treinador no sentido de evolução da equipe então quando eu digo que jogador qualificado tem que ser trazido e pagar bem é exatamente para isso para levantar o moral como foi o caso para mim do Roger a diferença atual que está fazendo hoje é esse jogador e o outro é Leandro e o outro é o Leandro sem dúvida nenhuma então gente futebol também é isso precisamos entender que tem que gastar um pouquinho para ter um jogador de qualidade ali dentro sem dúvida nenhuma uma coisa que eu queria também chamar muita atenção a gente está se estendendo até um bocado aqui um destaque negativo para mim teve dois para mim sem falar muito Pablo Ramon não teve uma boa arbitragem no quesito disciplinar eu às vezes não gosto de falar muito porque eu não fui eu não me preparei para árbitro de futebol mas a gente conhece dentro do campo quando alguma coisa o juiz se deixa levar por isso ou por aquilo tecnicamente mais ou menos mas disciplinamente não era o ideal para um clássico como esse e a outra o mais detestável de tudo foi o destaque negativo da ambulância pelo amor de Deus gente vamos valorizar a vida dos nossos dos nossos irmãos não é possível que você não pode entrar aqui é merecimento sabe negativo que a gente faz e eu passo a minha vez aqui também porque vida é vida gente eu gostaria que não ocorresse mais fácil como esse não sou eu que vou fazer a diferença aí dentro apenas estou solicitando um pouco mais de humanidade aos seres humanos que estavam ali a precisar o próprio jogador Adriano Alves precisando de de evidentes socorros e emergenciais e aí fica registrado aqui para mim um ponto muito negativo desse clássico de hoje aqui e um grande clássico pelo América e pelo ABC claro o vitorioso sem dúvida nenhuma teve o merecimento e aquilo que o próprio Ranieri disse poderia ter levado muito mais gol sem dúvida nenhuma poderia sim esse foi um grande jogo e a gente espera que não tenha acontecido nada aí por fora a nível de violência gente vamos nos tratar como seres humanos Lula foi isso aí que a gente pôde ver e passar a vocês Lula perfeito meu caro o Didi Duarte é e que ponto negativo horrível atitude aí dos funcionários claro obedecendo ordens da Arena das Lunas mas faltou um bom senso de humanidade colocou bem o nosso Didi Duarte deixa eu mandar um abraço aqui antes do Bola Cheia para o grande garotinho que joga muita bola é o Nicolas tá ligado no som do futebol tá lá no condomínio Porto Rico uma turma boa ligada no som da noventa e oito o Wallace Renata tá todo mundo ligado no som do futebol Nicolinha tá todo mundo Nicolas abraço pra você meu garoto e parabéns pela vitória do Mecão vamos aqui com Bola Cheia Bola Cheia e eu inicio com o nosso Chico Inácio ô do topete checar Chiquinho me fala aí seu voto de Bola Cheia agora eu gostei sabe de que? eu quero é me trepar no pé de cu cê sabe tudo Chico vamos nessa vai lá meu voto é teu voto de Bola Cheia tu quer meu voto hein quero rapaz Roger Gaúcho jogou bem o Mago Vem organizou o meio de campo marcou dois gols deu velocidade até ao meio de campo do América Roger Gaúcho perfeito Chiquinho abraço pra você tava gostoso pão de queijo? tava super gostoso rapaz tá provado quase que não guardava pra mim trouxe um como diria lá em Areia Branca no campo do cemitério trouxe um um pedacinho pirrititim ah rapaz então abraço pra você Chiquinho descansa bem o voto do Chico foi pro Roger Gaúcho aqui no grande abraço Loís com Z no final é sabe tudo abraço Chiquinho vamos aqui com o nosso Dionísio Zoté do Gringo vala gringão primeiro antes do voto é que fica a informação o ABC se reapresenta na terça-feira não na segunda manhã folga geral para rapaziada menção honrosa para Alisson zagueiro do América capitão da equipe jogou muita bola mas não tem como ser diferente o cara que acabou com a partida Roger Gaúcho mais um voto para o Roger Gaúcho descansa bem bom retorno gringo valeu vamos que vamos a gente continua dois votos para o Roger Gaúcho autor de dois gols dois primeiros do América e eu vou aqui com o nosso locutor esportivo que levanta a galera estava afinada essa garganta hein Gaúcho manda teu voto de bola cheia estou pegando jogos só de placares aí de latados era para ter sido cinco ou seis aí para o América sem nenhum sem nenhum exagero é Roger Gaúcho o melhor de todos e a minha solidariedade meus pêsames ao Max pela perda de um familiar que ele tomou conhecimento aqui quando estava no banco há poucos minutos de entrar no campo de jogo Roger Gaúcho o diferencial do clássico abraço para você Marcos Lopes a gente se encontra na programação da noventa e oito e também no meio de semana com o futebol noventa e oito dezenove horas e quarenta minutos eu fecho com você o nosso cracaço Didi Duarte ó Didi seu voto de bola cheia vai com a galera claro que vou unanimidade sem dúvida nenhuma Roger é um diferencial e é um referencial para que haja as novas contratações mas eu também indico Leandro Melo para a sequência de jogo dele a mim me pareceu um jogador bem próximo de uma segurança maior porque o América estava precisando lá atrás então mais um voto para o Roger abraço para você Didi descansa bem também um abraço amigo tudo de bom Antônio que é o nosso técnico que deu um show de transmissão pode desligar os equipamentos aí na Arena das Dunas porque agora eu fico é com a galera eu fico é com você torcedor aqui no Sono Futebol porque eu inicio agora no Paran da Bola a história do jogo a história do jogo é mais um clássico na vida de todos o América chegava em uma situação delicada o ABC vinha embalado conquistou um título do primeiro turno Copa do Nordeste vinha de goleada Copa do Brasil conquistou uma classificação heróica e vinha com moral e logo no início do jogo o Roger Gaúcho estreando para o torcedor Alvirubro na Arena das Dunas aos 21 minutos do primeiro tempo abriu o placar para o América e a gente vai curtir aqui na história do jogo com a narração emoção do Marcos Lopes o árbitro tem que ser mais severo ele vai ter que dar um cartão uma hora pra outra aqui e tem que ser rápido senão ele vai perder o rumo do jogo ok beleza falou tá falado Didi Duarte bola bem tocada pelo Alisson tenta a ligação do comando aqui esquerdo mete bola do peitoral do Jean Patrick ele ganha o divã tocou no coçado do Maurício lá do canhoto voltando vai marcar no América Roger adivinha gol gol é do becão 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 Roger Camucho na marca de vinte minutos e bola rolando primeiro tempo do jogo aqui pelo lado esquerdo escapulida no fardal tocou o Roger Camucho ele confirmou meteu pro fundo na rede o Edson Prati já era o Roger Camucho foi direto pra galera levanta 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 torcedor americano vibra festeja e comemora você tem direito do Roger Camucho a história do jogo muito bem e dentro da história do jogo você fica conectado você fica por dentro dos gols a repetição dos gols na voz do Marcos Lopes aqui no som do futebol e ainda nos primeiro tempo Roger Gaúcho em mais uma bola marcou o segundo gol para o América aos trinta e seis minutos da primeira etapa e a gente vai curtir aqui na voz emoção do Marcos Marcos Lopes noventa e oito Marcos Lopes o Matheus adivinha é do Becão 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 Roger Camucho na falha absurda do Adalberto Roger Camucho não está nem aí para a falha aproveitou o Rosco é do Becão não está nem todo ele ele já ele 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 Roger Gaúcho, o Roger Gaúcho é gente bom, a maçã da moda e pra ninguém o detalhe do gol, é o que é bom, viva o Chico. Estava no meio de dois zagueiros, mas estava atenta a jogada, a falha da zaga do ABC, Roger Gaúcho aproveitou, puxou pro lado esquerdo e de pé na esquerda colocou a bola no canto direito do goleiro Edson. É o segundo gol do jogo, Roger Gaúcho agora, agora no placar da livraria Câmara Cascudo, dois a zero América. A história do jogo. Percebi um vídeo aqui, através do Instagram do América, que o zagueiro Adriano Alves já mandou aqui um vídeo através das redes sociais dizendo que tá bem, tá lá no vestiário Alvihubro já, graças a Deus, porque o impacto na batida com o goleiro do América também, o seu companheiro de trabalho de clube, acabou desacordando o atleta ao virrubo dentro de campo e causou toda aquela polêmica da entrada da ambulância, que o pessoal da Arena das Duas não deixou entrar, aí também teve a questão lá do atendimento excelente do médico da federação, do médico do América, do médico do ABC, que chegaram rápido e atenderam o zagueiro do América, então o zagueiro Adriano Alves falou aqui no vídeo, através do Instagram do América e tá bem, show de bola, tá pronto pra outro e vamos que vamos aqui no som do futebol, era essa a nossa torcida que o atleta ficasse show de bola. Na história do jogo, América 2 a 0 até então, e no segundo tempo, o Max chegou com tudo rapaz, no segundo tempo de jogo, o Chiquinho foi em cima da informação, ele tinha perdido um parente até pouco, faltava aqui praticamente meia hora, ele entrou em campo, sabendo da perda desse parente do falecimento do hospital dos pescadores, mas o Max deixou isso de lado e homenageou da forma mais bela possível, marcando mais um gol para o América, e a gente vai curtir aqui na voz emoção do Gaúcho. O que vai sediar o confronto, Santa Cruz, ABC, jogo da volta, joga errado, ABC, bola tocada ali pro Diego, o Diego carregou pro Max, é Max agora, recolheu, bateu, adivinha! É do becão 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 A área do América recebeu o toquinho do Max no fundo da rede. Na marca de 37 minutos de bala rolando. Etapa final de jogo, o Edson Durati já era... O Max, o Max foi direto pra galera. Levanta, 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 levanta. Levanta, torcedor americano. Vibra, festeja e comemora, você tem direito, Max. O 9 de rejeito na camisa do mercado, o Max, o homem de pedra, a gente põe a bastão da moda e pra ninguém o detalhe do gol, eu quero ouvir o Chico. Jogada do América, meio de campo, velocidade, Diego, lançou o Max, o artilheiro homem de pedra, frio, calculista na saída do Edson. Ele colocou no fundo do barbante, é o terceiro gol do jogo e o Max. E o Max cantou pra torcida do América, eu quero me entrepar no pé de coco, eu quero me entrepar pra tirar coco. Toma, Geraldo. Noventa e oito. Esse Chico Inácio é uma figura. Essa foi a história do jogo aqui no Sono Futebol e a gente passa pelos jogos e também pela classificação do campeonato. Jogos que marcaram esta rodada pelo campeonato Potivar, rodada de número quatro. Na sexta-feira o Globo derrotou o Força e Luz pelo placar de três a um. Mais cedo, o Palmeira de Goiania em casa venceu o Santa Cruz de Natal pelo placar de dois a um. O Potivar de Mossoró no estádio Nogueirão venceu o Açu pelo placar de dois a um. O América venceu o ABC pelo placar de três a zero. Passando pela classificação do campeonato aqui no Sono da noventa e oito. Classificação do campeonato. A classificação do campeonato atualizada pra você, torcedor, que lidera o América com nove pontos. O América tem um jogo a menos. Tem três jogos com três vitórias, cem por cento de aproveitamento. Sofreu apenas um gol, marcou oito, tem sete de saldo. O Potivar de Mossoró vice-líder também com nove. Em quatro jogos do Potivar de Mossoró foram três vitórias e uma derrota. Marcou dez gols, sofreu quatro, tem saldo seis, com setenta e cinco por cento de aproveitamento. Terceiro colocado é o Globo, próximo adversário do América. Tem oito pontos em quatro jogos, foram duas vitórias, dois empates. Tem sete gols marcados, quatro sofridos, saldo três. Sessenta e seis por cento de aproveitamento do Globo. O ABC é o quarto colocado com quatro pontos. O ABC tem uma rodada a menos. Tem uma vitória, um empate e uma derrota. Marcou dois, sofreu quatro, tem saldo negativo de dois. Quarenta e quatro por cento de aproveitamento. O Fosse Luz é o quinto também com quatro pontos. Em quatro jogos foi uma vitória, um empate e duas derrotas. Marcou dois gols, sofreu cinco, tem saldo negativo de três. E trinta e três por cento de aproveitamento. O sexto colocado é o Palmeira de Goianinha. Tem uma rodada a menos. Três pontos, três rodadas. Uma vitória, duas derrotas, dois gols marcados. Sete sofrido, negativo de cinco. Trinta e três por cento de aproveitamento da equipe de Goianinha. O sétimo é o Açú com dois pontos. Tem uma rodada a menos. Empatou duas. Foi derrotou, foi derrotado uma vez. Tem três gols marcados. Os quatro sofridos, saldo negativo de um, vinte e dois por cento de aproveitamento. Já o Santinha tá mal, rapaz. No segundo turno ainda não pontuou. Em quatro jogos foram quatro vitórias. Marcou apenas um gol, sofreu seis. Tem saldo negativo de cinco e o zero por cento de aproveitamento. Neste segundo turno, a equipe do Santa Cruz de Natal. Você ouviu, na voz e emoção do Marcos Lopes. Com os comentários do Didi Duarte. Reportagens de Onísio Altega, o gringo Francisco Inácio Punk. Não coragem, plantão esportivo, esse seu amigo aqui, Luiz Eduardo. América três, ABC zero. E o América é o novo líder do segundo turno.